o rapaz é que entrou é que ele mandou na palha e tudo ali cara eu vou eu vou eu vou eu vou ainda aqui sempre guiando o pessoal o que que é isso aqui uma aventura aguardada dil acho que é lorota mas já veio na minha mão esse troço a gente entrou em seu coladar aqui eu morro não não perde vida acho que quebra a perna também mas morrendo não morre você não recalhe é da plana recolhendo recursos o recolhendo recursos né olha véi que contratação de um o verbal vai lá recolher os recursos lá que está fazendo o verbal topo na água não tá vai lá em cima eu pulei na água pra ver como é que é eu vou instalar o jogo ensina ele de eu fazer o dash lá ele vai ter que usar muito o dash o pato você entrou no jogo aqui entrei estou pegando o recurso você está no céu aberto a gente não tem alguma casa ou alguma coisa o pato você está no céu aberto a gente o giro criou o jogadorzinho de campanha véi você está no céu aberto a gente estou eu estou no céu aberto porque olha olha para o céu então está olhando ai estou o que massa de o que que isso aí porra sinalizador não tinha fogo de artifício que massa da conquista aí não só quer dizer acho que se tirar 5 à noite acho que dá conquista tirar o 5 ao mesmo tempo quanto a gente está a gente está em 4 faltou só mais um estou aqui pato ai carai caiu? caí aqui na água pera ai cheguei 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 que que é? você vai atirar fogo também? onde pega esse fogo ai diô? peguei no barril pega o ajuda a pegar uns recurso nos barrilzinhos que dor não estou pegando porra me jogando bem os deuses não é sempre assim o cara quando acontece isso é uma merda velho o cara não joga nada com você o De novo o 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 Tô pegando bola de... De caindo Hummm Achei aqui Tô pegando bola Cara Hummm Hummm Tô com 10 bola Que você vai aprender a fazer Que você vai usar muito Beleza Meu Deus mano Ué como é que liga o... O fogo de artifício Como é que liga ele? No canhão, você coloca no canhão e atira Ai no canhão É Ô Dio, vou pular daqui tá Dio Onde eu tô? Eu morro ou não? No céu, você tá... Dependência química Vou pular na água Uh Ai Hummm Gostoso Ah, mas é legal de noite né velho É aquele sinalizador lá? É Não, não Nossa, mas tá vermelho aquilo... O chão aqui velho Que massa É, olha lá velho, tudo vermelho cara, que louco Agora que eu vi Já quer... Já quer fazer um inventinho já? Tá bom de recurso né Nossa, que jogo louco velho Eu peguei bastante coisa O Dio Isso aqui é excelente pra quando faz aliança Pra gente saber onde tá o outro barco, tá ligado? Uhum Que aliança? Ihhhh O cara se perguntou ia fechar o barco pra ele Ah, mas que que é velho Ah, velho Aí não Aí depois sai na metade ainda Eu que te conheço, brisado É... Bora, vou descer a... Os barcos é aqui Beleza, pode chegar aí Pode chegar aí Overbro, vem aqui ó Vem aqui ó O barco aí? Tá aqui? Chega aí ó Vem ver um negócio aqui ó Me segue aí, Overbro Fica olhando pra mim Lá Ó Você coloca a espadinha Aí você deixa a L... L e T carregado Avança e aperta o... Ah, não deu certo o Dio Carai Pera aí que eu vou fazer de novo Pera aí Overbro, é assim ó Você deixa... Você coloca a espada Você tá aí? Você coloca a espada Daí você deixa o L e T apertado Esse vai aí Começar... Aí você pula e aperta o R e T Andando e... Aí tipo ele dá um dash só que eu... É, só que eu não tô conseguindo Aí ele dá tipo um dash na água, tá ligado? Pera aí... Pera aí... É, esse dash não é só de segurar o R e T? É só segurar o R e T? É só segurar o R e T? É porra... Ninguém tem R e T não Não, 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 não... Não, 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 não... Deve ser não, Ian O cara tá puto, velho... Como vocês estão com o Quest aí? Você joga no controle aí? Jogo É, então deve ser... Ô, Dio... É só segurar o R e T aí, Dio Não, velho, não... Vem aqui, eu vou te mostrar aqui, cara A diferença, ó Cadê? Onde você tá? Tá vendo? Eu tô aqui? Vem, cheguei aqui, Tio Cheguei, cheguei, cheguei Viu, professor Raimundo Ô, se eu segurar o R e T Ele só vai dar o dash Correto? Ó onde eu parei aqui Tá vendo? Sim, aham Agora, ó... Seguro o L e T O cara defende L e T Enquanto ele tá defendendo Eu vou segurar o de defesa E vou segurar o R e T de novo pra ele dar o dash Na hora que o dash for sair Eu vou apertar o A Pra ele pular Aí ele vai mais longe, ó Sim Viu onde eu vim parar aqui? Ah, eu tô pegando Eu vi Ó Ah, só Prendi, prendi Tô caindo na água Entendeu? Uhum Eu já sei como é que é Tá bom, fazeu Norks É, Norks É... Triângulo, Y Andor Foi de troca pra... Pra arminha É isso Uhum A bolha aceita até sonista, véi Pô, vê se cês tão com a quest aí Vê se cês tão com a quest aí Ah, véi Dura que tem que pegar o tempo certinho Mas parece que eu fazia também Tô com papel na mão, ó Tô com papel na mão, ó Faz o que, coelho? É... Mostra, faz o... Aperta a LT aqui pra ver Que papel que é esse aí Que é que? Peraí, vida Ah, é isso mesmo É esse mesmo Tô com papel na quest Só pra ter certeza A gente vai ter que ir lá em... Golden Sands, cara Pode baixar o... Ah, consegui Pode baixar as folhas Pra... Pra ele ir rápido? Então vamos subir... Não, tem que subir a âncora primeiro Ajuda a subir a âncora aí Cheguei, cheguei Poupada O cara tá nadando aí, né? Já voltei já Pode ir Mandar bala aí Ah, véi Já dá pra fazer aliança Aí com ele e você Já fica melhor É... Baixa as minhas Pode baixar as velhas agora, hein? Chame ele lá E chama o titã também Aí faz três no barco Ih, rapaz Tá renderizando aqui, hein? Meu Xbox Paydor A última vez eu deixei um pouquinho levantado Senão o timoneiro não consegue enxergar ali O timoneiro aí é dos bando, tá ligado? Meu Xbox Paydor aqui, rapaz Oi Não quer carregar as texturas aqui Pô, que é coordenada, velho Não precisa dar um... NW, virei NW aí, cara NW? NW NW Eu vou aqui em cima, hein? Só listar qualquer coisa eu aviso Tá Daqui a pouco vai ser desconectado por inatividade aí, cara Se não ele cai lá de cima Se não ele cai lá de cima Que nem uma puta madura, entendeu? Pô, pra quem não conhece aí, o Dorf, ele é amigo meu aqui da minha cidade aqui A gente é boa, mano Prazer, Dorf Boa, boa Prazer Prazer Dá uma cantarada do Dorf Que canta pra cacete Pô, tem gente boa também, hein, galera? Mais ou menos Só... 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 Mas a bolha aceita sonista Pô, sem zoar Inclui o áudio aí, cara Que eu tô fazendo uma transmissão Fica ali na parixate, é... Incluir áudio Cara, eu tô vendo um dinossauro Como assim, velho? Como assim, velho? Parece um dinossauro, velho Que dinossauro? Aonde? Eu sei que não tem, né? Parece de longe As montanhas Ah, tá A gente se comunica assim, às vezes As montanhas que parecem um dinossauro Entendi Tem um que parece maconha, que é tudo verde Ai, eu nem lembro de um encontro caso não Capães Pô, tem um que parece... Pô, parece que o carro não tá... O carro O barco não tá andando, porra Você já viu que tem um que parece a estátua da liberdade? Que amassas velas aí Não, ele tá contra o vento mesmo Só pra lá aqui Na esquerda Que aí esse barco? Na esquerda Tem que usar a luneta? É Pera aí Agora a rocha vai ficar na frente Hum... Não... Tá parecendo um monte de pênis Pênis Pontiagudos A gente tá indo pra... Pra aquele tornado ali? O vermelho? Acho que não Não Ô Gil, tá... Tá tendo uma tempestade ali, Gil Ali na frente Não sei se você viu Ó a tempestade velho Ó a tempestade velho Ó a tempestade velho Nossa, eu tô doidinho pra encontrar a gente Eu quero afundar a parte O que? Ô gamer Game Overbrau Deixa o LB apertado Vai em mais Escolhe um instrumento LB Tá Depois X Escolhe um instrumento E aperta RT Ok Não, para com essa música, pera aí, pera aí. Essa é boa! Não, essa não, cara. Essa não? Pera aí. Qual que é a nota aí, qual que é a nota aí? Dó, dó, dó menor. Ah, aí, beleza. Mandei. Tá tocando aí, Overbrau? Tá, ele tá puxando, ele que tá no principal. Por que que é a música da Scorb em baixo? Chega aqui em baixo, Total Carga. Essa é a música do Pato, ó. É, ele tá vindo mesmo. O que que tá lá? Vê? Ah, aí sim, é isso que é tripulação, hein. De que apô, cada um toma um red shot de sniper aí. Imagina. O que? Imagina, cara. Tem sniper aqui ou só essas armas aqui? Tem sniper aqui ou só essas armas aqui? Tem sniper, pô, você pode trocar lá em baixo. Ah, cara. Tá mal mendigão, eu. Eu não desculpou, isso que eu souça. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Melanôciu, como se disserbo. É, vai descascar a batata lá. Tá sim. É, vai descascar a batata lá, liberamar. Vamo prender ele, vamo prender ele aqui, assim que vocês acham? Vamo, vem, 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 vem aqui. Elanôceller. Apertou o Select, o Back aí, vai lá no Game Overbro, voltando pro�라 trancando de pistão, é só um pouquinho só só um pouquinho é tipo um é tipo um aí apertar né não só virar para o lado colocar assim já era overbrow é só um como se diz trote é um trote mas isso aqui já mas isso é obrigatório ou é só fácil escolher é trote pô não é trote eu vou ter por nós percebemos que a minha tripulação eu vou ter que comprar uma roupa que vai ficar preso aponta aponta na cara pelado só vai sair daí quando comprar uma roupa eu não vou dar um pouquinho de vinho senhor por favor você tá banindo aí tá até comprar uma roupa aí o cara pobre eu servo mas antes de comprar roupa nem sempre porra quando a gente voltar daqui da missão caramba é mó menino nossa eu tô totalmente o curso do barco aí passando do lado da ilha aqui sem bater velho não SW pô NW NW não caralho eu vou voltar pra tirar ele tira lá tira lá e não dá não passou no trote não dá não tem que ficar preso não dá não dá não dá overbrow é tipo um trote velho todo mundo fica preso um dia depois a gente solta você e é só um tempo que fica quanto tempo fica? ai chegou no jogo mas quanto tempo fica preso lá no início? ah já era pra sair né não tem que ir perto aqui já era deixa eu ver né tem que ir num posto avançado será? não sei agora não sei cara e ai vamos tirar o cara já deu até dó velho opa já tá rolando aqui porra brinda ai vai ai vai vim o o brisado a gente vai fazer uma aliança inclui ai tá dando transmissão nossa nossa jo vocês tão de sacanagem vocês fazem um trote com o cara que joga a guestbox e o sonista fica de boa rir rir verdade hein isso ainda tem isso não é porque eles são meus amigos mas isso é depois dos meus amigos é e é olha lá o BROWL já dá pra tirar já já dá pra tirar já pronto o BROWL tá liberado meu amigo vai ter que ir Sai disso, não abriu nada aqui. A gente tem que voltar. Volta aí o... Ok. Acho que eu sei que não voltou ainda. Tô esperando chamar aí. Eu voltei também, ó. Não, é pra não, velho. Não, é pra sim. Voltar para liberar da prisão. Ah, tá. É pra sim colocar sim aí. Ó, tá vendo? É o padre que quer soltar aí. Mano, o pato não quer soltar não, mano. O pato só foi nele, bicho. Caralho, agora vai. Tá aparecendo... Tá aparecendo o Moro, mano, que eu só quero prender, bicho. É por isso. Ué, não saiu ainda, mas eu já voltei, porra. Tá faltando um voto. Minha tripulação, game overbrawl. Voltar para liberar da prisão. Sim, botado. Tô esperando vocês. Tô esperando vocês. É, o Brizado não foi lá te chamar? Foi. Então, é ele que precisa dele pra abrir uma outra tripulação pra gente fazer uma aliança, tá ligado? Porra, Johnny Walker chegou todo na beca e tava pegando... Olha lá, saiu, saiu. Onde que eu pego a minha roupinha? Cheguei. Não, agora você vai trabalhar, meu amigo. Oh, cara. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Olha. Tão umas bombas muito doidas. Eu ajudei ele a pegar sniper também. Tá na parte de... Ah, não, o que que é isso, velho? Ah, não. Você tem errado morrendo aí? O cara sai... não. O cara sai da prisão me tacando bomba, que que é isso? Só premer aí, velho. Olha. Já começou a mutir já, porra. Calma, calma. Vou voltar lá com o meu bagulho. A sombra... a minha sombra na vela ali, velho. Olha esse jogo, velho. Que que pariu isso? Porra, é a NW, pato. Cê tá perdido aí, velho. Não, não. Tá bem, eu quero... Tô caçando o barco pra gente afundar. Tô dizendo das rochas ali, Diogo. Tem uma... Uma montanha ali na frente, ó. Agora já dá pra... Colocar a vela no vento aí. Então põe aí que vai dar certinho a... A curva. Pô, não dá pra por o... O Diogo aqui não, né? Não. E se ele fizer uma xalopa sozinho? Porque eu acho que o brisado... Olha a nossa bandeira aqui bonita aqui em cima, ó. Sumiu, velho. Que que cê colocou aí? Olha, olha lá. É que eu tô cuidando aqui do... Ximói, peraí. NW, né? Colocou LGBT? É. LGBT é bom que daí os caras não atacam, gente. Não é marquismo, né? Ó, meu. É. Deixa eu ver. Aí, boa. Ó, o... O Overball é foda, velho. Ele já vem sacando as coisas, entendeu? Já, pô. O... O Diogo, NW deu ali naquela... Não, mas nessa também. Entendeu? Ixi, tá longe. Ele dá a volta nela? É, vem. O... O Overball se vai chamar o Crack, velho. Pra ficar batendo aí no meio. Crack tá o vc, né? Uhum. Um. É, ô... Faz o seguinte, ô... Um. Não, eu ia falar pro Diogo. Fazer uma xalopa. Ele sozinho. E a gente encontrar ele e fazer uma aliança. Que tal? Porque o brisado não vai vir mais não, velho. É, porque se tá parado aqui que nem um bocão, eu não vou também, né? É difícil. É, ué. Fazer uma aliança, ele fica seguindo a gente que nem um refugio. Aventura é. O Diogo sabe, o Diogo. O brisado não vai vir não. Bora, Diogo, ajuda aí. Não apareceu mais ele que foi chamar o Diogo. É aventura, né? É. É. Qual é o... O chalupe, é? Uhum. Acabou. Ih, mano, eu vou ter que sair daqui, velho. Aberto? Mas a gente não tem nada, não dá nada não. É, não tem fim. Agora fechou. Só abandonar então. Só pegar recurso de novo. Melhor fechado. Só pegar recurso de novo. O que a gente tem que ir no mesmo servidor, né? Uhum. Cê sabe como que faz, né, Diogo? Lindo. Overbrawl. É... Abandona a tripulação aí. Select, abandonar. Tá. Vamo fazer todo mundo jogar, fica mais legal. Deixa eu ver o Titã. O que que o Titã tá jogando? Chama o Diego lá, que é o Diego Titã. O Titã e o... É, o Diego também gosta, velho. O Titã e o Diego tão jogando o... O rei. Eles não vão ouvir, não. Já me falaram que eles vão ouvir. Eles não querem jogar o self-team? O... O... O Titã baixou o jogo, mas ele tá naquela... Ai... Não sei se eu vou jogar... Eu não sei... É, eu falei... Lembra, Diogo, que eu te falei? Pô, mas tu concordou? Eu falei, vamo focar nos caras que querem jogar. Vamo focar nos caras que querem jogar, velho. Não concordei não. Eu não concordei que eu ia jogar. Eu falei, mas pô, tu baixou o jogo. Se tu baixou o jogo, tu tem intenção, hein? Não, mas eu ia avisar pra vocês que eu tinha baixado o jogo, pô. Eu não concordei nada. A gente pode fazer... A gente tá em 5, pô. É... Coloca 3 no Bark e 2 no outro, o que vocês acham? É, é melhor. Meu Deusinho de merda! Faz o seguinte... Os dois iniciantes ficam com o Diogo, o... O Doce já sabe jogar, mais ou menos, né? O cara é bom, pô. O Doce fica comigo. O cara é cheiro. Joguei muito no Playstation, né, cara? Então... Ele chegou, o Sony só fica comigo. É só ele virar as costas. O... O Diogo. Eu vou fazer que nem o... 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 Troca, ao invés de... De chalupa, coloca o... Bergantin. O tá quem? Bergantin. É o segundo barco, né? Ó, vida aí. Peraí, peraí. Ó, não, não... Vai ser assim, isso. Todo mundo... Todo mundo vai... É... Todo mundo vai entrar lá. Aventura. Bergantin, né? Bergantin. Tribulação fechada. Aventura, né? É, só que o Pato... O Pato e o Dorfo vão fazer... É... Chalupa. Tá. E nós três vamos fazer o Bergantin. Bergantin. Então, Ventura. Bergantin. Aventura. Aventura fechada. Aventura fechada. É, confirmar e reunir uma tripulação. Aí, quando tiver no Zarpar, cê espera todo mundo. Todo mundo lá no... Esperando o Zarpar. Uhum. Até quando tiver todo mundo lá só avisando. Eu tô no Zarpar, mas não é pra me convidar alguém... Ninguém. Não, 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 não. Eu já tô no Zarpar também. Tô no Zarpar também. Beleza. Beleza, ó. Vou contar até três. Quando eu falar três, aí nós Zarpa todo mundo junto. Aperta o botão. Beleza. Pra ver se cai no mesmo servidor. Beleza, ó. Um. Dois. Três. Bora. Aí tem uma chance de cair no mesmo servidor. Aí tem de cair dois barcos no mesmo servidor. É só um convidar o outro e fechar o barco. Sim, sim. Uma chance. Alguma chance. Alguma probabilidade. Alguma. Ah, aquele dia foi rapidinho, não. Acontece. Aquele dia foi rapidinho, pô. Deixa eu ver aqui. Tem alguém assistindo aqui, ó. Tem gente. Quem está assistindo. Tem gente que faz. É. Mega aliança que chama. Os caras colocam seis barcos no mesmo servidor e... Faz uma mega aliança e fica jogando a noite inteira, velho. Pronto. E agora? Que cara... Já entrou aí no jogo, hein? Os caras de SSD, velho. Agora espera, filho. Ó, entrou. Agora espera o SSD fretar. Ó, entrou no jogo. Os caras burguês, velho. Entrou no jogo, vai correndo no barco. Agora tem o SSD fretar e... Sobe no mastro e coloca a bandeira do ceifador. E quando coloca a bandeira do ceifador... Não, coloca o do ceifador. Ele gastou da bandeira, velho. É que a do ceifador fica visível no mapa, seu barco. Aí dá pra gente ver se o cara não é... O subular coloca o qual? Do ceifador. Bandeira do ceifador. Qual que é ela? A vermelha. A vermelha. É. Do PVT. Muito duro. Onde no baicinho troca a bandeira aqui? Você tem que subir lá no mastro. Lá em cima dele tem uma caixinha lá. Caralho, até o sonista tá no SSD, velho. Você viu? É a macacaveira, né? É, é a macacaveira. Bom, coloquei. Beleza. Aí você desce do mapa e vai lá no mapa agora. O mapa fica dentro do barco, né? Tô na manivela aqui do meu videogame ainda. Vai, carrega. Tô no mapa, faz o que agora? Não, agora você espera aí. Espera a gente usar a manivela aqui. Tem duas opções, jornadas e grandes lorotas. Aí você vai esperar? Não, no mapa a gente vai começar a aparecer no mapa. Daí quando a gente aparecer, você tem que falar se a gente vai estar no mesmo servidor, entendeu? Tá. Aguarda aí. Ô bro, você vai lá dentro do barco lá, sabe? Dentro do barco, vai ter um mapa lá. Uhum. Você coloca os armários para o mapa de mesa. E aí vai estar o barquinho do seu lado. Daí você fala a coordenada dele, ó. Que nem eu tô no Q17. Vê se vai ter algum barco no Q17 aí. Eu tô no Q17. Não. Ah, então... Não, pra mim também não. Já tá no mesmo servidor. E... 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 Eu tô na manivela ainda. Não. E... Shoresplint ali. Sanctuary Outpost. Não, não... Não estamos no mesmo servidor não. Mas não é só que ficar saindo e entrando aqui. Tem até que conseguir. Não, espera. Tem Ivo Diogo e... E eu ainda que somos na manivela aqui. Calma aí galera. Mas na manivela hein, meu. Fala sério. Na manivela ainda, cara. Aqui. Agora tem que ir pro barco. Agora eu vou pro barco. Cadê o barco? Mas vocês colocaram a bandeira do Reapers lá né? Ok. Tem. Beleza. Eu não sei nem onde tá o barco velho. Eu tá no Q17. A bandeira do... Ok. Tem. Tá. Opa. Cai. Pera aí. Pera aí. Tô indo pra sala do mapa. Deixa eu ver onde que eu tô. Tô no F7. Mas você colocou a bandeira aí já? Ah tá. Pera aí. F7 mesmo. A bandeira da bandeira do... Ih. Seifador. Coloquei. Ah, era só você ter visto. Se tinha um Q17 também era mais rápido eu acho. Ah, tô vendo você aqui Fata. Acho que é você aqui. Tira ai a bandeira pra ter certeza Mas tira a bandeira pra ter certeza Se sumir não Se sumir aqui eu sei O F7 aqui pra mim não parece nada Não, a gente não tá no meu servidor não Vou tirar Vou colocar a do LGBT Ah sumiu Eu sei mesmo Então parte pra cá meu amigo Vê se tem uma no Q17 É Q17 Sou eu Deixa eu ver Eu to no F7 Deixa eu ver aqui Q né É Tem Então beleza Mas o pico do barco ta na minha direção Beleza Vou chamar o Diogo e o E o O Bro vem E eu chamo o Dorfo né Eu chamo o Dorfo Onde que chama mesmo? Aqui pelo grupo mesmo? É pelo grupo O Dorfo Aceita ai o convite Beleza Já deu certo O Diogo aceita o convite do Do Dio ai Ok Mandou já? Quer dizer eu não sei Eu não mandei ainda Ah ta Mandei já Eu já Já aceitei Convidar pra jogar né? Peguei já Peguei É Eu volto aqui já Foi aí Agora é só a gente se encontrar e Ah chega ai vocês A gente vai ficar pegando o recurso aqui já Vocês estão em 3 É mais fácil de vocês virem Vou dar uma ligada aqui Estou meja no mar ai mesmo É Meja no mar ai Meja no mar ai Não deu pra entrar Tá travado o jogo Travado o jogo também Mas não é o Logan É, tá no Logan Só esperar um pouquinho Mas eu já estava no Logan Quando eu aceitei E o Diogo ele estava no Logan Quando ele aceitou Melhor ele Reiniciar o jogo e aceitar outro convite Pode ser também O meu não foi também Faz assim Sai do jogo E eu mando outro convite O Diogo manda outro também Tá Tá Quando sair avisa ai Pera ai Volta pra tela inicial Não precisa sair do jogo né Diogo Só voltar pra tela inicial né É Mas acho que se eu estiver no Logan É Acho que tem que sair do jogo Acho que tem que sair do jogo Ah então tem que sair do jogo Sai bro Entrando de novo Rona Agora a gente tem que ir marcar um lugar Oh Pato faz o seguinte você está na ilha ai meu Obrigado É da pilha ai meu 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 É da pilha ainda velho Fala Diogo O bico do teu barco já está na direção do nosso barco aqui Não é o seguinte Não é o seguinte você vai lá na na frente da taverna tem uma manhãzinha Larina na bela Ah Você conversa com ela Coloca a última opção lá vi Fazer a missão lá fazer a quest Tá Que é a do evento né É Mas não tem que chamar o Pronto tá entrando de novo Pode Pode convidar Ah mas Tá Mas se já quiser pegar a quest já adianta Também Já peguei aqui Daí quando o Diogo entrar já vai ter Ah tá Peguei todas as bananas e coco Ouviu? Aham 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 Eu preciso uma muito, muito grande bebida Golden Sands? Começar a aventura? É Começar a aventura Última opção Só isso Já posso contar o Dwarf já Boa de boa Ah e a gente se encontra lá em Golden Sands Beleza? Tá Você tem que ir pra Golden Sands pra fazer o bagulho mesmo Vamo lá o Dwarf Combina com um consonista mesmo hein Dwarf Hahahaha Esse cara vai ficar É brincadeira pô Convidar Vai Ah lá Convidar pra jogar agora não dá Vai Vai Não Deu, deu Agora deu Carai Agora foi Vê se chegou aí Dwarf Ainda não Tô esperando aqui Aí Beleza Tem É É bom pegar recurso já D ou pega lá em Nessa outra ilha aí Não Pode pegando já Pode pegar né É Agora tô entrando Beleza Cê tá no SSD do Cloud aí né É Cloud Enquanto cê entra aí eu já tô pegando alguns recursos Deixem Mano tá tudo vazio porra Ó Chegaram viu Dwarf 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 Tô pegando uns recursos depois a gente vai lá pra ilha Uhum Vou pegar Pegar também Aí afunda no meio pra mim Satanás Não afunda não é 13 mil horas de gameplay né cara Verdade É Master velho É Master velho Não sei se os caras te falaram aí mas é Pra não tá abrindo velho A bolha é Master Ah o cara é Master mesmo Tem que esperar Diogo a gente não tem SSD velho Os caras são tudo no SSD aí pô Até o sonista tá no SSD Aí eu vamo embora já Vou zarpar aqui O Diogo entra enquanto cês tão zarpando daí? É Mandei o convite né Ah mas daí ele pode entrar o barco vai tá em movimento E cola dentro do barco Não tem problema não né Não Como que faz pra dançar mesmo? Segura a setinha pra baixo E aí cê coloca O emote ali Mano não tem nada de recurso nessa ilha aqui Odor Agora sim Tô pegando aqui dando uma volta aqui É gostou da roupinha? Ah agora ficou chique hein cara Pôrro Tem que ensinar ele a comprar também né Diogo Agora tá menos mendigo Comprar uns negócios com joias com ouro Se ele tiver dinheiro né Dinheiro real? Não Do jogo Vou de no jogo Ai caramba cair na água calma Real acho que é só com mascote só Não é é é é é é é Quando cê cai na água Quando o barco o barco fica muito longe Caça a sereia né É é é é Ó o cara que tá sabendo é um cara profissional velho Do meu time esse cara Começou ontem Lógico Acabou de instalar o jogo já sabe da sereia E esse que é meu time velho Tá mano vou subir lá Ó o CCD o cara teleportou aqui direto mesmo velho Que que foi? Apareceu o Diogo aí É? Não o Ah da sereia Aham É pegou a sereia já apareceu aqui O Dorf vamos pra lá Acho que não tem mais nada pra pegar aí não Qual bandeira a gente coloca? Não não vou deixar sem Ah coloca a bandeira da aliança Coloca a fornecer aliança Acho que você tem que apertar o RB Pra mudar ali em cima né É lá em cima na bandeira que coloca? É Pronto Ô Diogo mandei convite aqui já mano Ah do coraçãozinho né Aham Ah mano eu vi que tu já mandou convite Tava com o jogo ali Ah não foi mal foi mal O jogo não quer abrir Mas você Já saiu Ah tá Eu vou ter que Eu vou ter que Reiniciar o Diogo ali novamente Beleza Volto já Tá Não esquece de incluir o Audi quando voltar Valeu Vambora o Dorf lá pra Bora Pra aquela ilha lá Carai só os Só os Masters na Chalupa aí velho Qual que é a ilha mesmo? Golden Golden Esses caras são mano Vai tá em D10 ali Golden Sands D10 Se eu ir seguindo? Não Pô aí É Fica muito fácil né Você tem que desvendar o mistério Pô então Toda hora eu tenho que descer lá Que é o bagulho aí Beleza Estrada da Liberdade Não A esquerda Não sei se tu tá falando Não a esquerda Ele tá vendo a estrada da liberdade direto velho Deve tá sonhando com ela Ó Tem 3 rochas Aí de lado tem uma bem pequenininha Malha pequenininha Aí você olha no binóculo Pra essa estátua da liberdade Ester tag Oh Oh Eu acho que tem um barco lá Não sei não Não sei Como é que tá aí o Tá quase Vamos um pouquinho pra direita aí Pra direita Tem um barco lá eu acho mesmo Tá Muito checa né Não Calma velho Calma Vai ter nossa vida de afundar aí Não Eu quero afundar todo mundo Que apareceu na p... Cuidado aí Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto do time de... Marujo velho É É do meu time Lembra que eu também era assim? Os caras não fugiram dos caras não Eu saí do Cersei pra cá Eu vou botar ali Os caras jogando na Claudio mesmo Bem tirado Um pouquinho aqui Dorf Vai Quer pegar um pouco metimão aí? Tudo bom? Já tá ali em frente aqui Meu amigo Olha lá Dorf ó A gente vai passando bem daquelas rochas ali ó Só no Drip Só no... Só no... Só na meiura ó Só na meiura Só na meiura Pra eu jogar no X... No X-Cloud Você tem que baixar o jogo inteiro no computador? Não Não pô X-Cloud? É... Streaming? Pô É tudo na nuvem? Sim É Aonde seu jogo pro H-Dip Que você pela... 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 Aqui tá bom? Gears... Não sei porque é bem competitivo Mas pode ficar bom sim Porque ó Alcança o T120 eu acho Ah não É até 60 Eu já ouvi em Gears cara Também Não tava de boa É até 60 É porque eu quero jogar no mouse e teclado entendeu? Uhum Dá pra jogar C eliminar o que essa tava lá Do regulふ Do que que o que essa América É até 60 É,LE DICE Entrou O que Horror Deu não Deu não É A próxima ilha né É Tá perto aqui A gente tava... A gente tava pertinho Quem ficou longe, foi pra eles O Diogo, você já tá no jogo? Ah tá, você incluiu o áudio de novo aí? Boa, olha lá, já tem até gente assistindo, gato torrada, pode me dar salve? Claro velho, salve aí velho Boa salve aí, Lívia Eu sou master até no streaming velho Manda um salve aí galera, pro gato torrada Salve gato Salve Gato torrada Qual o nome dessa tweet mesmo? Bolha do Gears Mas hoje tá sendo a bolha do Self-Cheeks Oi, a gente vai bater na Não, peraí, salta âncora, salta âncora velho Não, tá tranquilo, tá tranquilo Entramos dentro da ilha velho Salve, Xbox, Nintendo O moleque furou Na terra Furou nada, ó Foi dez velho Aí, ó Tem um pouquinho de água aqui, mas nada não Ah, aí a gente tira o pau Ah, fiz um puro ali, ó Ah não, entrou Tampa o puro lá que eu tiro a água É Maior bom, eu acho que não, hein? Que louco velho, mas foi chique o negócio, hein? Quase o touretto dos manos Ô, bro, você vai ser banido aí, hein, cara Por quê? Tá por dentro da atividade Tô falando sério, tô meio desconectivo Ah, mas eu tô andando Ah, não, tá tranquilo Vê se colocar animação de dormir lá, é banido? Não sei, vem Porque eu entrei no menu, fiquei vendo o negócio lá de decoração Ah não, menu sim, menu sim Eu tava vendo uns com decorações lá pra fazer O Diego, o Diego não, o Dio Colocaram até uns vagalume agora, Dio, que louco, véio Consegui o cara aqui, né? Ah, Golden Sense tá com... Tá com uma nevo aí, né? Ó, tem três caras assistindo O Gato Torrada O Giver Overball E o Dorf Dá um Nintendo também Já foram tudo embora, Dio Tá seguindo, tchau Manda salve, hein O Gato, acho que eles foram embora antes de ganhar o salve Não, pra vocês bobear foi mesmo Porque eu não fico vendo ali, velho Pô, tipo, agora a gente tá na ilha O que que é pra fazer, Dio? Esperar vocês? Nossa, é, espera a gente chegar aí Parar meio perto pra fazer a aliança Cara, tem uns vagalume aqui nos gráficos agora, Dio, né? Pô, louco, véio Já vai batendo umas prints aí, quanto isso aí? Mas é claro Vou bater uma print do barco Como a gente estacionou o barco, cara Coisa de... Master mesmo O barco tá tá no meio da ilha aqui, né? Não, mas eu vou pegar um ângulo aqui que parece que o negócio foi perfeito, tá ligado? Vou pegar um ângulo aqui que quem vai olhar vai falar Olha os caras, véi É uma âncora quebrada no meio da ilha? Eita, eita, que que é isso? Que que é isso, bro? Aí é... Oxe, não é que eu tô pilotando? Pô, conserta Pô, tá fechando o tempo aqui pra chuva, hein? Oxe Ai Loucura Pô, conserta, conserta o barco, sabe que consertar? Calma, tô indo Ali em cima da casa ali tá um negócio pra você também, né? Não, tranquilo Que que é aquilo ali? É uma gaivota, não é? É só que você chega perto e ela some É isso que eu ia falar Ah, o Dio falou que acho que é do evento dos espíritos Vai se encher Acho que se a gente terminar o evento a gente fica amaldiçoado, é isso, Dio? Já rumo, já Não, só tem uma bússola lá e já era Não, é, a bússola é da hora Não, é uma maldição E tem outra valida Uma lorada Ah, eu quero fazer essa aí também, da maldição, velho Cadê o brisado? O brisado te empresta Ele tem pra vida toda o do Biatmos Nossa, dor, dor, dor Saiu a lua ali, ó, deixa eu tirar um aprendiço aí O que? Fica de frente pra mim, atrás da lua Aí, aí, aí Fica aí mesmo, aí Os caras flintando, velho Vê, velho Meu amigo sonista Vou postar no Twitter Tá chegando? Ó, eu tô na ponta aí Quando vocês me veem dançando é eu Tira uma minha aí também, amigo Ô, solta o ânculo Solta o ânculo aí, velho É, se você me... Agora já passou Lá... 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 Ô, bro, já é, não? Não dá, bro, já é A dor já foi Eu acho que eu escolhi a tripulação bem, hein? Mota aqui, tá tudo aqui Cê já... Cê já conseguiu entrar já, Diogo? Falei pra soltar a âncora, você me soltou a gana Vem aí, pô, tem um monte de coisa Não, agora já foi, velho Não, agora já foi, velho Não, agora já foi Eu tô aqui, tamo pegando Ô, Diogo, tem que mandar o convite pro Diogo aí Mano, e aí, pô Ah, tá, velho Ô, tá vendo aquela... Agora vamos chamar o... Ô, pá, tamo chegando aí, vamos passar no meio da pedra aqui Cadê? Vamos ver Tão, aquela pedra que parece um portal lá, sabe? Já que esperam lá Ah, tá, a gente já passou lá, já Passamos de boa, né, Dor? Ah, só no Drift É, eu escondi dentro a tripulação, velho Esse bagulho, azul, azul faz o que? Como é que troca a nota com B? Só tô segurando Vai morrer aí, hein, bro Por quê? Com B, né? É, é Ah, isso aqui que é bagulho Ah, isso aqui que é bagulho Vou deixar... Deixar ele reto, velho Olha o tambor, velho Que massa Ô, tio, tá tudo aqui voando, velho Não, velho Pega a sereia aí, velho Você não controlou, não Eu quero que eu cinco quilômetros pra trás, né? Enquanto isso, a gente tá aqui tocando uma música Esperando os noobs Pô, passou no meio da pedra, hein? Daqui a pouco eles que vão colocar o barco em cima do outro barquinho É, só faltava E tá neblina aqui, não dá pra ver da onde eles tão vindo Ah, vamos soltar um sinalizador Ah, vamos soltar um sinalizador Pra ver se eles conseguem ver a gente A sereia não quer deixar eu pegar ela, por quê? Se acha que eles conseguem ver a sereia não tem ninguém Você tá com o tesouro na mão, não dá pra pegar a sereia com tesouro Não, eu vou na dona então, tem aí, calma aí Nem o barco não chegou ainda, velho Você tem sinalizador aí, ou, bro? Não, não Ou, bro, não Não, não Não, não Não, eu tô segurando Ah, tô vendo o barco de vocês aqui já Ah, Dill Dill, ensina ele a ficar bêbado e ganhar a conquistinha lá, do bêbado Ah, na verdade, dá pra enotar Ah, dá pra enotar Não sei se essa tá vendo no fundo, porque ela tá distorindo Mas dá Não sei Tem que ver Faz tempo que alguém já self-teams Toma, toma até ficar bêbado E solta um vômito em alguém No caso seria ele Ah, já tem, já tem Ah, você já tem? Ah, é Você já parou, Dill? Não, não precisa vomitar em mim então também não Não Ih, bro, pega a sereia, velho Joga o tesouro por aí, já era, velho Você tem o sinalizador aí? Tá Acho que não Deixa eu ver aqui Não Tem um sinalizador pra eles aí? Eu também não, velho Cara, eu... Eu não quero abandonar a nossa vida Minha sábias não tem não Não sei se é que lá embaixo tem, deixa eu ver Esse bagulho azul vale quanto, Dill? Ah, deve ser mil É mil É mil Vale mil É muita coisa eles? Não Dá pra comprar nenhuma roupa Ah, tá aqui no estoque tem, ó Ah, boa, boa, boa Vou pegar um vermelhinho Pô, acho que vou chegar do lado do barco com vocês, hein Vou mandar um sinalizador, Dill Pô, agora eu tô no meio da nebo aqui, cara É, tá nebo, vamos mandar um sinalizador aí pra... Manda aí, manda aí, ô Eu carreguei isso aqui, ó Esse daqui que eu tô na mão faz o que, Dill? É, você tem que colocar pra cima, no máximo que der Aí, ó Manda bala Ah, é bala de canhão com refei Aí eu acho que deixa os cara bêbados Ah, entendi Ah, tô vendo sinalizador aqui Que massa, velho Fica tudo vermelho, cara Que que cê quer que eu faça aqui? Não, agora já não tá chegando Vai de massa isso aqui, velho Vou tirar uma vinte aqui Aí quando eu avistar tesoura, eu puxo a âncora e já era? É, daí a gente para e pega as coisas Tá Tá longe, Dill, do sinalizador aí? Não Eu acho que eu parei do outro lado da ilha Já parou na ilha, já? Já Vamo se encontrar no centro dela? Vamo lá na taverna, né? Vamo lá na taverna, né? Não, vai no barco de vocês, vê se tem aliança lá pra aceitar Onde? Na cabine Lá não, em cima do mastro lá, é Não, em cima do mastro Não, lá eu já coloquei a bandeira do coração, não é? Não, vê se eu colocar pra aceitar, não pra... Ah, tá Tem que ocorre que tá subindo, ela vai tá mais naipada, hein? Tomou mesmo! Isso nem tinha... Tá aí, agora... Aceitar? Onde que tá isso? O mesmo que coloque, vem se você colocar isso daí, você aceita Juntar-se a aliança? É É Tá Que liso, cara Que liso Ô Chega aí Ô Ô Bro Chega aí no barco desse cara aí Vai pegar as banana, não é que eu tô ficando ligado Hahahaha Chega aí, bro Chega aí Chega aí É pra vomitar Chega aqui, ó É pra vomitar pra ele ganhar a conquistinha Ô Coloca aí Coloca pra deitar na cama aqui, chega aí Pra deitar na cama? É, não, coloca aí Onde que você vai dar conquista pra você aí? Onde que é a cama? Deu Deu? Dorme lá na nossa, vocês dois Dorme lá na nossa Passando a noite É Ô Diogo, já entrou? Ah, mas vocês não vão saber onde tá o nosso barco Você vai ganhar um monte de conquistinha também, Diogo Pode vir agora, bro Não, o nosso barco tá pra cama Chega aí Vai cá pra outro lado Nem eu sei tu perdi Nem eu sei tu perdi Esse é o meu É? Não Esse é o meu barco, porra Não, não tá pra lá Não tá lá, não tá lá Não tá lá, não tá lá Não tá lá Não tá lá Não foi da o dash que o cara passou na frente aqui Só ir lá e dormir na cama Ah, tem que dormir na cama dos outros pra ganhar É, tem que dormir na cama dos outros Tá tentando miletar, Diogo? Hã? Tá tentando miletar ele? Não, não dá não É impossível Por que impossível? Normalmente é impossível Ah, porque ele é muito foda Ah, tem conquista pra tudo, velho Tem conquista até pra... É Ah, porque é legal, velho Aqui, ó Fica aqui atrás aqui, Dorfão Deixa eu passar aí, velho Mas é conquista rara, velho Mas é uma conquistinha rara Não, eu tô... Eu só tô dando a dica, velho Se quiser fazer... Pô, o Dio... O Dio é meio que... Como se diz? Um tutorial, velho Ele sabe de tudo, cara Desse jogo aqui É o cara dançando na frente do barco, velho É bonito, ó É bonito Ô, vamos lá na... Na taverna, né? Vou olhar nesse vinho, né? É bonito Eu sou bonito O tamanho que eu acho bonito, velho Com certeza Cadê a luz? Boa Ih, eu não tenho luz? Ah, eu tenho cinco... Toca aí, toca aí, pô Toca aí, toca aí Toca aí Toca aí, bolo Toca aí Façanha É esse que você falou de tocar cinco pessoas, né? Tá faltando um pouco aí Não 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 era fogo de artifício que é cinco? É fogo, fogo é cinco Ah, tá Não Não É só pegar essa bússola aqui, ó Tem uma bússola em cima da mesa pra vocês aqui Tem, tem Só pegar Alguém já pegou, já Pelo menos o overbrawl agora tem roupa, né? Mas ainda tá pop, coitado Quem pegou a bússola aí? Peguei Tem que fazer o que agora? Agora tem que ir lá em... Ah, overbrawl Ah, agora lá, Daniel É, sim, sim, sim Ele ganha outro conquistado, né? Ela tá apontando pra lá, ó Fazer o que? Cadê você? Aqui Coloca a caneca A caneca já tem... Já tem líquido, já Brinda aqui comigo Coloca com o LT assim pra cima Não, não é pra beber É pra brindar LT, isso Brinda assim Fica fazendo assim comigo aqui LT Fica fazendo assim Brindando É, e agora bebe Ele tá batendo com o punhete, né? Não, pô O Diogo é massa, véi O Diogo é foda, véi O que está rara? Um brinde Isso A gente vai fazer a... Como que é o nome? Como que é o nome? Só voltar Pô, é Crescent Island agora Acho que a gente tem que ir, cara Com certeza É, tá apontando uma pra... Minha frente aqui, ó Ele tá com a buçola ali, ó Só que eu tô meio bêbado É, só seguir a buçola, na real Mas acho que Crescent Island é mais perto Peraí, Dorf, eu tô bêbado aqui, véi Fiquei em... B9 ali, ó Vou chamar um Uber aqui, né? Não consigo nem andar direito, véi Eu também, tô caindo aqui, hein? Eu também, tô caindo aqui, hein? Putz, aí tá no assunto, né? Tá indo, Jack, eu tô dentro Dorf, marca aí onde que é Aqui, ó Peraí, você tá andando pra frente aqui Não, peraí, peraí Eu tô chegando no bloco de vocês aí Rapidão, aguenta aí É que você não entrou no... No... No jogo ainda, Diogo Quando você entrar daí vai ficar divertido É que você tá só ouvindo a gente conversar Esse barco aqui é nosso Vai de alguém? O... O grande é o nosso E tem a cara de um leão? Qual que é essa, Diogo? Essa eu tenho já? Essa que você vai fazer agora? Não sei, cara É de... Gorfar no Baldi E depois tacar o Baldi nos outros Ah, esse aí o... Eu já tenho, é o... Overbrawl Eu não tenho ela ainda, cara Eu também Joga na cara do Overbrawl, então Não, velho, ele tá no meu time, pô Tem que jogar em você, hein? Cheguei Ah, então essa eu não tenho não, velho Onde você falou que podia ser, Diogo? É... B9, eu acho Cureia 100 reais, mano Ih, rapaz Ela tá apontando pra... Direção oposta, hein? Não, mas dá... Acho que lá dá pra fazer também Entendi Ó, como que eu entro dentro do canhão pra ser jogado? Ele tem que tá vazio, é só você mirar na ponta dele, tá? Tá Pronto, guardei no Baldi aqui E agora você tem que jogar? Deixa eu dormir Deixa eu dormir no espaço aqui Nossa, cês... Meu Deus, comigo Nossa, cara O cara arrebentou com a cama, arrebentou com tudo, até eu tô vomitando Nossa senhora, velho, que que é isso? Até eu vomitei, velho Nossa, esses orcismos, velho Eu vomitei, eu não aguentei, velho Eu não aguentei e vomitei, velho Nossa, tá indo, cara Ela tá feia a tua, cara E aí, cê vai jogar... Defende, defende com a espadinha aí, segura a defesa aí Ae, ganhei, cara Ah, agora, como é que faz? Eu bebo até ficar ruim? Bebe até gorfar, gorfa no Baldi Aí eu defendo, cê taca o Baldi em mim Tá Gente Ô, ô, Diogo, não tá indo mesmo o teu aí? Ah, então deu pra, velho Ô, Diogo, não pode demorar tanto assim, né? Não Não pode demorar tanto assim, velho Deve ser Nath fechado, só Nath não tá aberto, pode ser Já O Gorfa nem no Baldi Não pode demorar, tá? Coloca o Baldi na mão Coloca o Baldi na mão aí Mas tem que beber, tem que beber mais, eu não bebi tudo ainda não Tem que beber até gorfar, até o carro gorfar Então, eu não bebi tudo Não consigo acertar nem o Baldi mais, velho Eu não consigo acertar nem onde carrega mais a bebida aqui É isso, hã? Tá tudo louco Eu não consigo chegar aonde pega a bebida, velho Também não Eu dormi sem querer, velho Ele dormiu sozinho, velho Nossa, cê não perdeu O cara viu a cama e deitou, velho O cara viu a cama e deitou, falou, é aqui mesmo Aí, conseguiu o Baldi Coloca o Baldi, coloca o Baldi Coloca o Baldi Não, mas não tô gorfando ainda Ah, cê já tá gorfando faz tempo, velho É, tá, mano Cê dura lá Nossa Não, segura ele, segura ele na mão só Eu tomei o Baldi Aí, pronto, cadê você? Tá aqui Eu durei acertar você agora Cadê você? Cadê você? Tá lá o Gil vomitando É Meu Deus do céu Eu não vi o Baldi não O Gil vomitando, velho, também Deu conquista aí? Deu Deu façanha, mas a conquista ainda não apareceu É, a conquista da façanha, né? Então eu acho que cê já tinha Não Olha, eu vou alcançar os GCO aí, mano Pô novo Beleza, mano Acho que não tem mais nenhuma, não Não consigo nem andar, ninguém Ah, o meu deu façanha A façanha é a conquista, não é? Não, façanha é do... 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 De jogar o Baldi Então, de jogar o vômito, então É Então, acho que cê já tinha É, eu não cê já tinha Beleza, cara, só ir pra... Mas e o Overbrawl não vai tentar fazer? Ah, o cara não... não colou aqui Cadê você, Overbrawl? Vem aqui, porra Eu no barco Começo da gente zarpar Chega aí, velho Verdade Presta em silence Cadê o Overbrawl, velho? Nossa, o cara foi do outro lado do mundo Que gostoso Ah, mas cê não quer a conquista do vômito? Pô, cês tem quantos fogos de artifício aí? Acabei de pegar outro aqui, pô Do freio de mão Tem um aqui, ó Aqui dentro Ah, não, tem dois Tem um vermelho e um branco É Só? Só Vocês tem quantos lá? Não, não tem nenhum Olha os cara, velho Nem pra fazer... Loot Ah, vou pescar aqui Cadê o... O Overbrawl? Queria que ele... Fizesse a conquista do vômito aí, pô Então É, ele tá chegando, hein Ô Diogo, mas não era pra demorar tanto assim não, velho Sem entrar não... Aqui em cima, Overbrawl Chega aí Chega aí, Overbrawl Tá me puxou? Aham Chega aí, ó Pelo gancho Bebe, aqui, ó Ó, tá vendo? Esse barrilzinho azul aqui, ó Vai bebendo até você vomitar É Coloca a taça É, coloca a caneca É, coloca a caneca É, coloca a caneca aí Coloca a caneca, bebe e enche de novo aqui, ó Vai até ser gorfando Então quando cê tiver gorfando cê coloca o balde Aí os cara é fazedor de conquista mesmo, sentador Ah, a minha não pipocou, acho que eu já tinha já Vai bebendo Enche aí, bebe Beleza Quanto mais gente, mais legal fica, Diogo Preciso de ajuda Preciso de ajuda Preciso de ajuda Coloca o balde, coloca o balde aí Coloca o balde aí Coloca o balde e vomita dentro dele Calma, bebei mais um Cê não consegue nem pegar aqui agora, eu duvido que cê pegue aí, hein Olha lá Coloca o balde, faz o quê? Não, só fica parado com o balde até cê vomitando ele aí Fica parado, cê tá caindo Tá caindo dançando aí, velho Tá ruim aí, bro? Tá ruim? Tá ruim aí, bro? Ih, acho que tem que tomar mais Toma mais lá, bro, porque não tá vomitando ainda não, velho Muda pra caneca de novo, toma mais Aí, vai, coloca o balde, coloca o balde Coloca o balde O que vamos fazer com o marinheiro? Olha lá, agora joga em mim aqui, ó Defende, pô Defende, defende, velho Cê tava defendendo quando eu joguei em você? Tava Aham Pronto, já foi já, velho Não precisa mais não, chega Já era Cara, acho que eu sou vimbado aqui, velho Sim Ah, também Então já era Pronto Pô, tem uma outra conquista que é da hora também, velho Qual? Se você quiser fazer Se você se atirar no nosso barco No seu canhão É, acho que essa eu já tenho Mas o Brawl não, né? Nem o Dorf, eu acho Tem que levar o barco lá Seu barco tá muito longe Tá Mais ou menos, só dá a volta aí Não, só dá a volta aí Vamo lá, Dorf Acho que você não tem essa conquista Se atirar no barco deles Ele não para mais não? Pararam, já que ele para Tem que subir a vela, entendeu? Antes de subir a vela Aí Será que dá pra fazer? Dá, né? Não Aí, Bro O Bro não, o Dorf A gente é foda, hein, velho Ó Paga só Manobra do bagulho Caralho Cê é louco Baixa a vela aí, galera Não abaixa tudo, se louco Vai, que eu tô dado aí, velho Não vai bater não, ok? Piloto Piloto Rapaz A gente já passou no meio da pedra lá O que? Não, não Não, não Não, não Da pra ver, da pra ver Sobe, sobe, sobe Ae, minha Sobe, sobe Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, 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 não Ae, eu Eu aceito Desce, desce, desce agora, desce Estou até, meu cara Vai pra velhinho de palco Arruma o barco Não tá ligado no clipe que rendeu aqui, velho Não tá ligado no clipe que rendeu aqui, velho Aí, o barco tá inteira, não tem nenhuma varia aqui Não fez nada? Ah, não tem nada aí, ó Um piloto aqui, pô Pode baixar a vela aí e ir embora Nem, 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 até um rabo Passando entre essas duas pedras aí, ó Oh, não, tá bom de vela já Vira aí Vira aí Não, pera aí, pera aí, vira Vira pro... Não, eu passo Eu passo, eu passo, pô Eu passo, pô Não, porque eu acho que se você deixasse de lá não já dava pra acertar lá o nosso barco É, é ali, né Pé à direita ali, não é? É Pô, que luz é essa que tá aqui atrás de mim? Que massa, pô Esse jogo é muito louco, velho Vai se fuder E aí o cara ligou lá a lanterna Veio bem na minha cara aqui Não, é que eu tô, eu tô... É... O cara tá nas minhas costas e ligou a luz, tá ligado? E fez uma... Iluminou todo o cenário Quem me achar ganha um prêmio, hein Quem me achar ganha um prêmio, hein Quem me achar ganha um prêmio Você deve tá na cama da gente lá Não, achei, pô Aqui já dá, Gil, será? Nossa, que saco aqui Ô, não tá dando pra... Tá dando pra convidar não, vamo... Toma aí Aí, Gil Acho que aqui... Aqui já dá pra acertar, pode soltar a ancro lá, o... O Beninho Aí Pô, aqui... Vocês não tá aparecendo um nó Acho que vocês Não 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 Ah, velho, olha o cara, o cara é um master do COX, velho. O que o cara fez, velho? Cheguei perto do timão aí, sobe a escadinha do timão e pare o fundo do barco. Aí, aí, não tá vendo não, cara? Não, pô, o que que você fez, velho? Aí, aí, deixa que eu me mando um pouquinho mais pra esquerda, pra esquerda e sul. Aí, aí, não tá vendo não? Não, não, velho, o que que você fez, velho? Chega aí, Dorf, chega aí, chega aí. Não tem nada aqui, velho. Achei ele, ah, aqui embaixo aqui. Não deu o convite ou o jogo? Não dá pra ver o tio não, velho, você tá conseguindo ver o tio aí? Aí, é aí mesmo, nessa posição aí. Aí, Dorf, vira mais, vira mais, vira mais, aí, aí. Tô bem de frente. Tá de frente? Mas o que que você fez, velho? É, passou em cima, passou em cima, mano. O que que você fez, velho, pra sumir? Vem a gente aí, pô. Os caras são cegos, velho. Ah, que cegos? Nem o seu nome parece. Ó, ó, vou levantar, hein? Preparar, ó, aí, ó. Tá na queimbra, ó. Opa! Ah, é bug, é bug. Não é bug, hein, não. Vou me esconder aqui, ó. Tchau! Nossa! Vamos lá, velho, que bagulho louco, velho. Nossa! Pô, dá pra fazer isso aí no barco do rival, hein? Aí, ó. Tá vacio, ó. Coloca pra dormir aqui? Esconder-se? Mas acho que dormir também dá. Dormir não dá, não. Esconder-se eu não tenho, cara. Tem que comprar? Tem que comprar, né? Não sei, cara. Às vezes tem o baúzinho seu lá. Só aí que tá. Ou qual que você deu, né? Você deu o mais, tá? Pra ver se ele tá no mais. Então, o mais eu aperto não dá nada. Vou arrumar o barco aqui pra ficar fácil. Ah, eu aperto não dá nada, mas... Pô, já não dá pra pular não no barco adversário? Dá. Deixa eu dar ângulo aqui só. Aí. E aí, Dorf. Sorte. Atira no master aqui. Se bater no master eu acho que vai ficar mais fácil. Tá. Passou? Ô, Dio, me atira aqui, porra. Peraí, eu não entrei ainda. Eu não entrei ainda, Dio. Sai daí. Não, eu acho que você que tem que se jogar sozinho, não alguém que tem que atirar. Mas entra aí, véi. Entra aí que eu... Como é que eu entro mesmo? Tá. Na ponta. Só combina na ponta dele aqui. Ah, aqui na ponta, tá. Um pouquinho mais pra cima. Calma aí que a onda vai subir, né? Quando você quiser atirar só você apertar aí, véi. Não, mas... Tá, tá. Eu vou passar direto. Pra cima. Aí, deu. Aí, deu. Deu? É, já deixa mirado já, é. Só que não deu conquista. Eu acho que é você que tem que se jogar. Aham. Ou você já tem, Dio. Não sei. Eu acho que eu já tenho. Mas eu vou tentar de novo, né? Entra aí, Bruno. Já tá mirado já, é só... What? Saltou direto. É um perno, cara. É tudo de golfinho, cara. Ué, mas já tava mirado já o bagulho, velho. Eu acho que a onda que desceu. Pô, entra aí, Bruno. Deixa eu te atirar lá. Ah, eu não consegui, pô. Tem que subir um pouquinho, gente. Quase, quase, velho. Tem que subir um pouquinho. A mira tá errada aí. Bati no pau. Ganhou com o Kisk? Deu certo? Ah, eu entrei no barco aqui, mas não ganhei, não. Mas a mira tá certa? É, eu entrei. Deu certinho. Eu acho que é a pessoa mesmo... Mas foi ele mesmo, ué? Foi ele mesmo. Calma aí, que meio game. Tá, então eu acho que você já deve ter também. Não sei. Pode ser. Ô, bro, entra nesse segundo aqui, ó. Eu acho que já vai tá certo a mira lá. Quando subir, você... Só se você se atirar, né? E aí, vamos ver se vai tá conquisto. Quanto é o nome dessa conquista aí, Dilso? Sabe? Não tô lembrando, né? Ah, eu acho que eu já tenho, já. Ô, bro, você não ganhou, não? Eu não quero ver no barco aí. Aqui, agora tá certo, bro. Agora tá certo. Esse segundo aí, é só subir no segundo aí, você... Ó! Caraca! Eu já fiz já, mas eu acho que eu já tinha um pepinho assim. Passou direto de novo. Ou não? Não. Tá aqui, ó. Ele vai ganhar, então. Ganhou? Ah, então a gente já tinha. Segura o meu drogue. Segura o meu drogue. A gente já tinha então mesmo. Bora. Vamos ver. É, eu tenho aqui. Segura o meu drogue. Sai daqui, ô. Vai pro teu barco. Vamos lá pra ação, a gente tem que ir agora. Ah, e aqui do lado a Crescente Isling? É. Isso. Então, é... É só seguir reto um pouquinho pra direita. Essas as únicas conquistas raras, essas, né? Vambora? Não, ixi. 90% das conquistas raras. Tudo, é difícil de fazer. A gente passou as que a gente lembra, né? Tem muito mais. Escutiu que é... É que, tipo assim... É que, tipo assim... É que, tipo assim... Nós somos amigos. Um do lado do outro, você atirando, tá ligado? Mas, em teoria, é pra você fazer isso aí com... Com o inimigo. Com os barcos... Com o ignorante. É, com o ignorante. É, com o ignorante. Os caras acham que a gente tá nervoso porque nos afundaram. Hã? Vamo lá ou... Bora, bora. Só seguir os... Abaixa ali ali o... Ah, não, tem que ir aqui, é? Não, não, não! Não tem que ir aqui ó! Ah, a gente... A gente levantou... Tá tudo ao contrário. Não, 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 baixa aqui. Acho que não. Não levou. Acho que é W, né? Deixa eu lá dar mais uma olhada. Mas pode baixar a ZZ se quiser. Ele é W. Vai achar um pouco. Posso ir. NW. NW... Não. É entre o N e o W. NW? Ih, cara. Esse cara é que é pilar. Pirata, hein. Chegou, cara. Ah, vem. Manivela mesmo, hein. Cê é louco. Olha aí pra mim. Agora ele vai se divertir. Ele não tava no jogo. Por isso que ele tava lá. O Diogo tem roupinha, velho. O Diogo tem roupinha e o Bro não, velho. Chame ele de Ninguinho. Pode chamar, pode chamar. Ué, como é que tem o evento aqui, velho? Tá pra trás. Tá contra, é. Agora foi. Pô, tem uma, um louco, velho. Tem uma ilha ali na frente, velho. É, essa aí, velho. Ah, é ali? Ai, cara. É, busca a ponta pra lá. Ó os cara lá, ó. Ó que massa esse jogo, velho. Ô Diogo, agora que cê entrou que você vai se divertir, velho. É que cê não tava no jogo, por isso cê tava... Não tava se divertindo. Pô, isso aí não é ilha, não. É pedra, velho. Então. A ilha tá longe, pô. Desvia aí. Pô. 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 Ah, deixa eu ver se não tem sinalizador aqui. Aqui tem três. Ah, então já dá pra fazer, quando chegar lá já dá pra fazer. São cinco, né? Ah não, acho que sinalizador não conta, deve ser só fogo de artifício. Mas dá pra tentar com sinalizador. Ué, é diferente fogo de artifício, entendeu? É. Pô, quem tá à esquerda? Tô seguindo o barco da frente, viu? Se vocês se perdem aí... Ah, segurei o barco perdido. Tô vendo o galeão. É, o mestre no Gears. Ó, ó. O overbrawl aí, o overbrawl é o observador aí, ó. Lá na, lá na direita. Tá, direito. O bordo. Tem galeão lá. Este bordo, né? Direito, cara. Ah, é do... Não, mas é da Caveira, né? Fila irmã. Ah, é da Caveira? Ih, e aquela nuvem verde ali na frente? É a ilha em nevoada também. São as ilhas do evento. É ali que a gente tem que ir mesmo, então? É. Já tá dando até um arrepio aqui, já, rapaz. Tá levando a gente pro lugar, ó. Tá levando a gente pra morte. Caraca! O barco aqui tá... Tá afundando, cara. Ô, louco! Como assim, velho? Como assim, tá afundando? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vazando aqui, ó. Caralho. Será que lá embaixo não tem? Não sei. Não, embaixo tá de boa. Só tem água, eu vou tirar com... Ah, você já tirou. Ó, esse cara é rápido, velho. Pensou eu seguindo os caras, os caras pegam a pulo, do nariz? Cara, tinha um buraquinho do lado do mapa aqui, velho. Eu nem vi, velho. Eu também não. Eu acho que ele só pega na onda, tá ligado? Contrato esperado do quê? Não sei, cara. Tava até os... Até a escada aqui, de água, aqui. Ó, tem uma ilhinha à esquerda ali. Ó, vai lá na... Vai lá na... Vai lá na vela da frente que a gente vai precisar subir, hein. Sobe lá, sobe lá. Vamos subir lá. Que que é aquela ilha à esquerda? Não é ela, não? É, ela mesmo. Ô, Dorf, vai lá pra âncora lá. É aquela ilha à esquerda ali, ó. Quer que desce aqui, ó? Não, não, hein. Sobe a vela da... Da frente aí. Vou dar a volta. Tá. Sobeu um pouquinho aqui pra ele ficar mais fácil. Isso, isso. Pode subir tudo, pode subir tudo. Não, mas ele não tá na tua embarcação não, velho. Tá confundindo as bolas aí, pô. Se quiser que eu solte. Aí. Ah, eu acho que dá... A olho nu, você consegue ver aí, né? Ah, paramos bem aqui, pô. Só... Abaixa um pouquinho a vela pra ir um pouquinho mais pra frente. Se tiver loot aqui é nosso, hein? Pode soltar, pode soltar. 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 Pode soltar a ancra não. Pode deixar dele. Tem que falar primeiro... Oh, o cara, velho. Tô testando. Tem que fluir, velho. É, mas já... Quem achou aí, já? Caraca! Pô, quem que tá dando tiro aqui? Quem que tá dando tiro aqui? Olha as caveirinhas aqui, ó. Capitão do Cerascurto aqui. Ah, bom. Capitão? Capitão da caveira, velho. Cadê? Cadê? Onde você tá? Eu te ajudo. Pega aí. Pega aí que eu... Pô, tô chegando, tô chegando. Vamos matar esse Capitão aí. Caveirinha. Que coisa dá paiz, mano? Ele tá enxergando... Vai ainda dar tiro, velho. Vem na mão aqui, velho. Nossa, é um porco! Capitão, Capitão tá colocando todo mundo pra correr aqui, velho. É, porque... Cano aqui. Pega esse caveirinha que eu pego ouro aqui, ó. Pô, querem o porco? Pega o ouro aí, o... Os caras, senão os caras vão pegar tudo, velho Boa Vocês pegaram o ouro aí? Eu acho que pegaram o ouro e a caveirinha Ah, porque veio o ouro aqui também Ah, rapaz, certo Mata um espiritinho aí, cara O ouro não veio pra mim não, velho Não é dividido não, só veio a caveirinha As costas aí, bro Ixi, tô perdido Rapaz, vocês espiritam lá, peguem O que a gente tem que fazer aqui? Nessa ilha Só pegar o ouro? Não, cheguei Tem que seguir a bússola Vai levar na mulher Ah, a bússola tá com o gordo Demona aí Demora pra morrer Esse aí demora Mas tem que matar, né Ele morreu agora Tem mais um, tem mais um aqui atrás Solta a caveira Nossa, que que é isso? Solta a caveira Isso aí? Não Solta a esmeralda, eu acho Mas tem chance Solta a espírito Ah, olha o espirito Ah, velho Segue a bússola e fala que é mulher Lá Segui no meu dano Cuidado com essas espadas aí que pegam aliado, viu? Ah, agora que você fala, velho Depois que já estão se matando aí É Alguém pegou mil ouro aí Alguém pegou mil ouro aí Ou você que pode ter completado um passe também Ah, tá Quando você completa o passe, você pode ganhar Ah, também tá aqui, olha Ok, olha Vou falar com essa vagabunda aí Completar chapter Não, completar chapter Todo mundo tem que falar com ela ou só um serve? Acho que só um Aí ela vai dar um foguinho aí, ó Só botando a lanterninha aí Ih, rapaz, olha os esqueletos Como é que põe o foguinho aí, né? Como é que põe? Ah, não, pera aí Pera aí, pera aí Aí você colocou Ah, você coloca Continuar Solta os pedaços aí Continuar a aventura Não falo com ela de novo Pera Olha aí Ela tá falando aí, né? Tá, tá Beleza Olha, presta atenção na história, cara Você não gosta de história? Eu estou acostumada a falar com filminho só Na história e sempre Ah, ela colocou aqui, ó Um negocinho que só pega a chaminha aqui, ó Ah, agora deu certo As mãos vão permitir que você não encobre essas espécies Ah, agora deu certo Ah, agora deu certo Ah, agora deu certo Algo diz o que você já viu essa flama antes Beleza, é só isso Então, pega, não pega L, L, T e depois o X Pega, pega a lâmpada e levanta ela Não, 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 não Pega a lâmpada E depois você erga aqui, ó E chega aqui perto Eles colocaram Chega perto e aperta o X É E agora? Não, acho que essa é a missão Não é possível pegar a chama das amas de Brasileiro Eu já cheguei Então, acho que você já deve estar, então Só não tá aceso É verdinha? É verdinha? Já pegou, ó, lá É verdinha É, já pegou, já Ah, então vamos embora Vamos embora, só ir pra... Agora, se não me engano, cara Cada um pro teu barco ou é aqui na ilha ainda? Não, é outra ilha agora Cada um pro teu barco, hein Cada um pro teu barco E o loot é meu O loot é meu É, o loot é meu que eu falei Tem loot aqui ainda? Aqui, o Dorfus Aqui, ó Aqui Tem loot aqui, ó Bastante coisa Não tem nada Só duas madeiras Olha o porquinho Vou matar um porco aqui Cadê ele? Pra... Pra fritar lá no... No barco Tá bom Deixa eu lembrar qual... Qual ilha que é agora, cara Cara, olha só como a gente deixou o barco já pronto pra sair, véi Tá master dos... Dos nardos aqui, véi Tá, agora em... Xeperec ade, cara Xeperec ade? Xeperec ade, véi Xeperec ade, véi M10, é shipwreck, véi É, tô aqui M10 Shipwreck, baby Já acendi todas as luzes pra gente Deixa eu ver como é que tá o barco Ah, alguém marcou o golden outpost, a gente vai ali também? Não, acho que é o que a gente saiu Ah, tá Ah, tá Ahn... Claro que fica ali o bagulho ali, hein É pra... Pra... SW E SW É Vai pra cipuê direto É, é, é É Os caras tão baixando a vela aqui já, véi Vai lá que eu já... Vai pro timão aí, ô... O... 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 SW? Só vê a âncora aqui, ó Olha bem É pra... Ê Tem a bússola aí perto do... 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 Tem uma bússola ali, tá Só vira pro... Tá vendo aí no... No... É É Na verdade tá pra trás, véi Qualquer lado que você colocar pra... Enfim... Tem que rodar Caralho, ele tava usando um arpão pra... Pra virar a vaca Eita, mano, esse aqui... Isso que o cara instalou ontem o jogo, hein Ele já tá fazendo isso? Já, o cara... O mestre dos mares Pode deixar no E aí Que a gente vai... Pô, já pode ir desvirando já o timão que demora, véi Vai... Vai ajudando o... O Diogo a fazê-lo do vômito lá Ah... A gente tinha que tá aí, né Não, pode... Pode voltar, ó... Volta, volta o... O Diego Volta... Volta lá... Quando... Quando fica reto, ele faz um barulho... Tipo... Tipo... Fez, viu? Aí ele trava Volta, volta... Volta pra esquerda, esquerda Esquerda Tem o... 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 A madeirinha diferente é essa daí, essa daí, ó Tá vendo? Tá vendo? O timão, quando ele faz um barulho assim... Tup! Aí ele trava Ah, tá... Pode deixar aí no meio Você já deixou travado já? Já, né Já tá pegando o meio Consegui ver aqui É, é o E, você marcou no E ali, né É isso, né Beleza Aí... Aí, diga um pouquinho, um pouquinho Deixa eu ir pro meu... Deixa eu ir pro meu posto pra ver se tem gente ali Boa Vê se você acha a estado da liberdade lá Ah, eu quero matar a gente Morre, parece que a estado da liberdade é Ele viu umas três vezes, velho A gente saiu do jogo, entrou de novo, ele viu de novo É, porra Eu vou tirar... Eu esqueço que dá pra tirar print no Xbox Eu vou tirar daqui Beleza Tem que fazer um Twitter lá, só de gamer Tá pra zoar aqui Beleza Joga, joga a vela Para a vela Para a vela O que que tá acontecendo? Tá cheio de recompensa aqui Ah, não faz Ah, agora já passou, velho Agora já passou, velho Ah, porra De novo Ah, eu acho que era o mesmo eu ter esse ponto É um peixinho É um barco ali, viado Onde? Não, é de você Pô, eu ia pegar um peixe brilhante verde, será que dava muito dinheiro? Fugiu? Fugiu? É o LT que fisga, né? Ah, eu não tô conseguindo fisgar, velho Qual que é o botão que fisga? Acho que é o... É RT, velho Ah, os peixes tão roubando minha isca, velho Nossa Tem um barco... Tem um barco na esquerda Na esquerda É, na esquerda? A gente tá na direita É, é de pirata É de pirata É de pirata Falando nisso, apaga a nossa luz aí, o Dorf Tá Para os caras não ver a gente Obrigado, Dorf Olha só, a caverinha tá devendo aqui Ela brilha, né? Só que não tem outro lugar pra pôr ela Ah, lá embaixo, né? Tem a parte de baixo, ó O que os caras tão fazendo lá atrás? Que os caras? Não, os caras não É a... É cabelo, o barco dos cabelos O barco dos cabelos é IA É, é coloridinho É E aquele ali da esquerda É também? Não, da esquerda são eles Ah, pequenininho Eles atacam, muito bem Vamos afundar um, né? Quer ver como é que são eles, ó? Ô Dio, vamos afundar um Pra gente pegar a tesoura Que não vale a pena Pode ser, velho Bom, é só falar aí que a gente muda o rumo aqui Se quiser é só falar, a gente muda o rumo aqui Você quer? Não, se quiser é só falar, velho Ô, o Overbrook que que é a ação? Que lado que tá? Fala aí, Overbrook Que lado que tá o barco? Atrás da gente Então sobe a vela aí Então vai, então Vai, vai, vai Vira, vai virar Qual que é o curso? Vira, vira Pra trás Eu vou soltar, faz um 360 lá Tá Tá Nossa, não é na frente não, assim Não Não, essa é a gente É um Mais 360 aí, boa Tem dois barcos, tá vendo? Brilhando ali, ó Na esquerda e na direita Já viu eles já, ou? Ah, já vi lá, tá vendo? Brilhando lá na frente Boa Qual que vocês vão? Vou carregar os canhões Na direita ou na esquerda? Vem, vem, vem Que a gente segue Qual que vocês querem? A esquerda ou a gente? Vai, né Que a gente segue, velho Não, a gente não Então vai, segue esse aí da frente Tô indo, já Esse aqui na frente Olha o bagulho azul brilhando ali, né? É peixe? Ah, não, aquela ali é analfágil Ah, é caveirinha Velha, é caveirinha E agora? A gente desce Não, vamos lá Marca, vou marcar no mapa Vou marcar no mapa Vou marcar no mapa Aí, ó Peguei um barril 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 Pô, cara Minha equipe aqui Todo mundo com bala de canhão Eu já carreguei Todo mundo com canhão Eu já carreguei Você é bom no canhão, né? Duco Vai lá Eu não sei nada não Não? Então fica lá no timão Então deixa eu no canhão Vai lá, vai lá, vai lá Cadê meu time, hein? Vamos, ô É aquele da direita lá Vamos lá Que a gente vai Eu vou guiando pra você aí, Odor Aquele da direita lá Vamos lá Caraca Colou mesmo, velho Vira pra direita então É aí, né? Perda no ventinho, ó Uma bala de canhão É Se você descer a escada aqui A gente tem que pegar eles por trás Se conseguir ver o dor Tem que andar em bala de canhão Aham Por trás que dá vantagem Quando acabar Qualquer uma Fica naqueles banhinhos vermelhos ali Só deixa os canhão carregados Só deixa os canhão carregados Nossa, mas não chega Ah, mas vocês falaram que tava perto, velho? Tá longe, né? Virou... Virou a vela pro... Ó, tem um na direita ali que parece que tá mais perto que aquele lá na frente Vira vela, virou aí Não tá não? Aquele da direita ali? Não, continua aí agora, né? Já mudamos a vela aqui Ah, tá Tá precisando mudar a vela aí, Dor? Ó, os caras tão atirando já, velho Eu nem chego com o bagulho Não, não chega de novo Tô testando Aí, pronto Boa Mas parece que os caras tão indo em outro lugar, velho Não faço Ô, qual que vocês tão indo, velho? Ó, tô vendo que tá de frente aqui agora, velho Nossa, outro naufrágio aqui, velho Vou lá marcar o mapa Ó, na direita de vocês ali, não tem um barquinho? Tem Quem não vai da direita, velho? Tá mais perto Todos os caras não atacam Só o tanque Só o tanque Só o tanque Só o tanque É, o da direita que a gente tá mirando, né? Não, na direita deles lá, olha pra você ver, ó É um tá carregado, tá? É um cabelo de carregação É lá, né? É lá que eu tinha visto antes também Ah, sim É bom a gente não entrar nessa nuvem aí, não Cara, essa nuvem tá com carregação Sabe a ancra aí Dá, vou subir aqui agora Você quer que solta a ancra pra dar um 360? Não é necessário Acho que vai, vai Vai, vai Vai, vai Cara, os gráficos disso aqui, velho Os caras chamam de cartoon, hein? Pô, dentro daquela nuvem ali tem um negócio feio ali dentro, hein? Cadê o Mark? Só falta a gente afundar, velho Ah, ele sumiu, ventira que sumiu Eles afundam, é, os barcos afundam, os barcos da caveira afundam Eee, deu em Agora cês ganham Que? Crack? O Crack é enviado, cês queriam ação? É, 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 então Não, Crack não, velho Queria ação? Vem aqui agora O Crack eu não aguento não O Crack eu não aguento não O Durfo, o desvia do Crack Ajuda aqui Não, o Durfo A gente ia na cabelinha O Crack não, velho Vem aqui, ajuda aí Vai ao contrário, Durfo Não, Durfo Não vai do lado do Crack não, Durfo Tô dizendo aqui, velho É o contrário, você tá dizendo errado, filho Então vem aqui Parado Eu tô em mamada, mamada Caralho Pai a cabeça Eu não vou ajudar os caras não, velho Eu vou na mão com esse Crack Pegar a espada Era barquinho Parque de pirata Daí eu ia, velho Parque de pirata Pô, ajuda aí, seus coisão A gente vai circundar ele, o Durfo Vou circundar ele e você vai acertando os tentáculos Nossa, o que que tá acontecendo aqui, velho Nossa, caralho Vamos afundar, velho Deixa eu acertar o meu braço Já dá pra acertar algum tentáculo, já? O Bro foi mamado Mamado O Crack mamou Descendo, fica reto aqui O cara já foi preso, já foi mamado Ai ai Pronto Pronto, vai embora Fala mal, fala mal ai seus coisão Capina, agora tem loot Solta ai que não tem loot Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vocês querem vir ai seus coisão Aqui ó, deu conquista aqui Deu notada Vou mandar bala nesses caras ai Durfo Mexa as velas ai, Durfo Vamos chegar rapidinho lá Dá pra pegar o resto Não, os caras são coisão demais, velho Não, a gente tem uma aliança, pô A gente tem um contrato Ali ó Solta, solta a âncora Solta a âncora Eu tô vendo, eu tô vendo Eu já tô indo lá É meu É meu Não, a gente tem uma aliança A gente tem um contrato, pô Não, a gente tem uma aliança Não, pô, meter bala Não quiser A gente tem um contrato A gente tem um contrato Não, a gente tem um contrato A gente tem um contrato com Pega essa coisa brilhante ai Não, para com esse negócio, velho A gente divide Não, eu levo um ai no teu barco NÃO! Eu vou levar no teu barco Ô, louco Ô galera, não, ai não, velho A gente nem tá no barco, galera A gente nem tá no barco, pô Deixa o pico de mal Pode deixar Ai a gente... Eu levo ai no teu barco Pode deixar Tranquilo pode ficar tranquilo, é tudo eu quero dar banana eu quero banana não,não,não,não,não eu concordo é de vocês, Ouro não, tranquilo, tranquilo não,não,de boa de boa,de boa eu já senti a pressão dor cuidado ai,dorf,o cara é maluco o cara é maluco é sobrou o dado neles ali o dorf,só deu isso aqui só do tesouro só tinha essa caveira aqui,só dorf eu entendo com a mãozinha lá aqui ó a caveira aqui ó vocês querem e a gente leva ai não,só deu isso aqui só velho nossa morrendo dorf vai pro timão dorf esse cara é maluco oh,oh,oh,jil tem mais coisa lá velho jil dorf oi eu tenho banana traz o barco aqui ó,tem coisa aqui velho aqui ó oi 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 acho que oi os caras O cara é maluco, Dorf! Os cara é maluco, Dorf! Os cara querendo subir no barco aqui, Dorf! Se prepara, Dorf! Vambora, Dorf! A aliança acabou, Dorf! O posto avançado vendeu os bagulho, véi! Acabou, aliança! Levanta a âncora aqui! Dorf, eu não tô achando o posto avançado, véi! O posto avançado, posto avançado! Dorf, eu acho que daqui! Vê se acha que o posto avançado aí, Dorf! Não, eu tô ligando, Dorf! Não, pode ir, pode ir, pode ir lá, pode ir lá! Eu guio, eu guio! É ali não o posto avançado, será? Não, 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 não! Já tá abaixado! É? Coloca bela no vento aí, coloca bela no vento! Acho que não, né? O posto avançado... Onde tem posto avançado? Aqui, achei, achei, Dorf! É... É NW, Dorf! NW, NW! Coloca NW aí! Os canhões já tão... Os canhões já tão... Os canhões já tão... Em ordem já, né? Carrega as armas também, de mão! Carrega as armas também, de mão! Carrega as armas de mão! Tá, tá, tá! A aliança acabou, velho! Estou na escolha! Por causa do Kraken, velho! É maldição, velho! O Kraken é maldição! Cadê? É aqui! Nosso parque é menor! É mais rapidinho! É, não! A gente vai chegar lá rapidinho! Já pôde chegar batendo na traseira dos caras já, velho! Deixa eu ver a ilha aqui! Deixa eu ver qual que é a ilha aqui! Tô meio perdido aqui! Tô meio... Deixa eu ver! Dorf! Os caras não! Eles tão atrás da gente, Dorf! Eles tão atrás da gente, NW! Ah, os caras vão fazer um bagulho ali, velho! Não dá pra gente fazer essa curva aí! Dorf! Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui, peraí! Os caras não! Cara, eles tão mais rápido que a gente, Dorf! Que correto! Vou subir a vela aqui! Só dá pra fazer a curva! Dorf! Se prepara, hein! Você vai subir comigo aqui depois! Joga tudo pra direita! É, esquerda aí! Não, tá certo! É aí mesmo! Passa no meio dessas pedras aí, que eles não conseguem passar aí! Deixa eu pegar essa bomba! Deixa eu pegar essa bomba daqui! Eles não vão conseguir passar essas pedras aí, ó! Passa aí no meio! Deixa eu subir a vela aqui, pra dar pra fazer a curva aí! Boa! 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 Deu, né? Deu, né Dorf? Vai embora, vai embora agora! Aqui eles não passam nem fudendo, velho! Vamos lá Diogo! Boa Diogo! Deixa eu ver aqui! Olha os caras dentro da carpãozinhos, cara! Não, não vai dar, não vai dar não! Aí você joga pra W... É, depois você joga pra W.E. Tá! Boa Diogo! Boa Diogo! Caralho! Cavalinho de pau! W.E. Cavalinho de pau W.E. Deixa eu levantar a âncora agora! Cavalinho de pau W.E. Deixa eu levantar a âncora agora! Cavalinho de pau, mano! Dá âncora! Dá âncora, Diogo! W.E. Vai da âncora! METE BALA! METE BALA! METE BALA! METE BALA! Nossa! Ih! Que isso, mano! Que isso, mano! Que louco! Que louco! Esse, mano! Caralho, louco, velho! Cavalinho de pau, vem em casa! Ei, ei! Sobe aqui, ô Game! Bro, bro! Sobe aqui, sobe aqui! Eu caí, eu caí! Vai pra W.E. É o posto avançado W.E. Eu caí, eu vou pegar uma sereia! Não, hoje não tem W.E. não! Demora, o bagulho tá demorando aí, bro! Que tua piada de 2022! Que isso, mano! Porra, não consegue lá, não consegue lá! Não consegue lá, não consegue lá, não consegue lá! Hoje ele tá afundando, caralho! Não! Não, não! Como é que tá o nosso aí, bro? Nós tá afundando também, velho! Nós tá afundando também, velho! Nós tá afundando também! Os dois barcos vão afundar, velho! Afundar, afundar! Afundam! Afundam, seus miseráveis! Afundam, seus miseráveis! Tive a impressão da galera que já quis falar! Seus quebradores de aliança! Seus quebradores de aliança! Seus quebradores de aliança afundam! Ah, mano! Até jogaria, mas porra, fazer aliança e tal! Afundam, seus miseráveis! Boa! Boa, Dormo! O funcionista traz sorte, velho! O funcionista traz sorte, velho! Pega a Serenão, a gente vai voltar! Eu não puço avançada aqui, Dorf! Não puço avançada aí, Dorf! Não é? Eu acho que eu não, hein! Ó, Serenão, pega Serenão! que vão casar a gente vai casar o inferno é isso é isso o craque é maldição vê o posto lançado lá tá 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 achei 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 fala a direção mas vai vindo pra direita direita fala a coordenada dele não 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 é j6 é é tá tá certo aí né tá certo aí né vai lá na bandeira e tira a bandeira da da aliança lá velho senão eles não sabem onde a gente tá coloca o lgbt lá olha os caras a aliança acabou meu amigo o craque acabou com tudo o craque do mal velho o 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 mas eu mostrei o tesouro pra você se falou que não era o tesouro velho você falou que não é o tesouro não é mas é isso aqui, não, não é vamos na direção deles então, vamos devolver o tesouro vamos vamos a gente vai devolver o tesouro, só vendemos um só só vendemos um tem quatro os quatro podem ficar com vocês os caras falam que tinha só a caveirinha olha só só que eu vou solta a âncora ai, deixa eles chegarem a gente vai oferecer, a gente vai jogar no não, não, solta a âncora não levanta, levanta eles vão afundar gente joga o tesouro na água joga na água cadê eles cadê eles? vem atrás da gente ai que a gente solta na água cadê vocês? eles lá ó tem um naufrágio ali tem um naufrágio ali, tá vendo? oi tem um naufrágio ali, tá vendo? oi 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 a gente vai soltar o tesouro ou vai entregar pra eles? não é nada, não é nada trégua, trégua então, trégua, trégua solta a âncora eles vão afundar a gente velho eles vão afundar, é certeza trégua Diogo, trégua trégua, trégua, vou ai ó tem pra acertar o buraco to indo ai, solta a âncora ai galera solta olha debaixo das ferras né trégua trégua cadê o Diogo? cadê o Diogo? trégua 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 aqui ó pode pegar velho desculpa ai velho vou lá pegar o, vou lá pegar o resto lá peraí pronto, a aliança foi renovada já tá resolvido trégua 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 cadê o resto do tesouro? trégua 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 ai eu não fiz nada velho ah o Dorf já levou Dorf levou né Dorf? trégua 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 até o Ang kort não não peraí eu vou levantar a ah É, vai junto! Ó, já ganhei o parque dele, ó. Já ganhei o parque dele. Dois por baixo na nossa âncora aí, ó. Tem que subir a âncora. Pô, vamos fazer a aliança de novo e terminar o evento agora? Mas tá com a diversidade. Vocês venderam o negócio lá, mas eu não ganhei um pouco. Tá divertido, pô. Vamos fazer o evento agora, Jill. Toma esse tapa na cara aí, pato, seu otário. Não, eu já devolvi, ô Diogo. Já devolvi, pô. Já devolvi. Já foi devolvido já, pô. E o que eu vendi, dividiu. Ah, o Jill falou que vendeu o que dividiu. Ai, caralho. Vai, vamo... Eu vou levantar a bandeira lá de novo. E o Jill vai marcar onde que a gente tem que ir. Ai... Eu não vou ter passeiando com a garregada só por causa dessa Ferrari. Pô, o nosso barco cabe três, Jill? Não. Cabe. Cabe. Isso é o do outro. O Dorf, quando você chegar no barco lá, você pode zarpar já. Onde o Jill marcar. Marca aí de onde tem que ir. O cara se atirou aqui, velho, cara. São dois profissionais. Tá bom, velho. Vem cá, parceiro. Eu preciso nem estar jogando pra rir, cara. Eu tô aqui só pegando uma estria de carro. Te mataram, parceiro? Não, não, mas não. Os caras fizeram bem na cabeça aqui, velho. Eu não sei como é que meti bala no maluco. O maluco tá se atirando ali. Ele é um canhão. Cadê a sereia? Por que que a sereia não aparece pra mim, velho? Ai, cara, sereia. Quem esquivou lá no mastro lá? Não sei. Sereia não aparece pra mim, velho. Ai, caralho, caralho. Nem foram lá, meu amorão. Mas foi divertido, pô. Foi legal. O pato é foda também, cara. Puta que pariu. Não, Titã, deixa eu explicar, Titã. Eu entendo o contexto. Eu quero xingar na minha hora. Foi divertido, mano. Foi legal. Entenda o contexto, Titã. O contexto. Ih, rapaz. Vai, Master Chief busca o contexto, mano. O contexto é o seguinte. A gente ia afundar um... Os pirata lá, tá ligado? Ah, tá aqui, ó. O que? Caveira? Caveira? É, as caveiras. Só que daí eles invocaram o Kraken lá. Não sei o que que eles fizeram lá. Aí a gente tava atrás, a gente deu meia volta. Aqui a gente é uma embarcação de dois. Tá ligado? O que que a gente ia fazer? Circundar o Kraken... Não, tô aqui, pô. Atirando no Kraken, tá ligado? Uhum. Circundar o Kraken e ajudar eles do lado de fora. Só que daí o Kraken sumiu e deixou o loot. E a gente tava do lado do loot. A gente foi pegar o loot aí. Ah, mas vocês pegaram e venderam lutando em aliança? Sim. É, dá metade pra cada um. Eu divido, porra. Dá metade, é. É, então. Mas ele não fugiu. Eu preferia ficar com o loot ali na água e tu perdeu o loot. É, ué. Eu acaso morresse. Boa, titã boa. Tem essa também, né, mano? Ô Dil, marca aí no mapa onde que é, pra gente fazer o evento. Qual que é o nome lá? Do evento? A bússola. Ai, a gente perdeu a bússola. Você tem a bússola ainda, Dorf? Deixa eu ver. Tem, tem, a missão tá aqui. Ah, então. Onde que é? Não, pera aí, não. Tão chegando pra afundar você. Já pera. Não, o quê? Quer afundar? Já acabou. A trégua foi feita. Já temos uma pele. Cara, tá chegando pra um tá puto, Pato. Até agora foi feita. Até agora foi feita. É que a gente tem que terminar o evento, pô. O otimismo do... Eu já falei uns 500 vezes, eu vou falar de novo. O otimismo do Pato é uma revista, cara. Pode me pôr lá de novo. Ai, cara. Deixa eu ver. E aí, ó. A gente, na... Na crescente a gente já foi, né? Vamos ganhar essa porra, mano. Relaxa. Da caveira de frente para... 10x0 a meta. Para um tesouro fuscante. Repose um pouco a lanterna. Levante. Onde que é isso aí? É, M10. M10, mano. M10. M10? 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 Bom, mano. Até que eu vou chamar a polícia pra denunciar esse pato louco, mano. Fazer aquela gif do índio lá. Você não vai me denunciar aí, não. Não fiz nada, velho. Faz isso não, pelo amor de Deus. A gente só se divertiu, só deu risada, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Mas não... Não, porra. Muito errado, cara. Não vai me denunciar. Mas não vai me denunciar. Marquei lá o... Dorf. M10. Que lado é que é? Que lado é? Não. Não, pô, já tem trégua, vamo fazer ele jogar certinho, se foi pra se divertir que lá, pô. O Game Over Brawl queria se divertir um pouco, pô. Cara, é de pau, meu. Esse pato, cara, não é moral, véi. É, isso aí mesmo, Zor. Acho que não vai pegar mais essa porra, vou comprar o Bugatti, foda-se. Vamo pro FIFA, então. Culpa é tua, Brizado, a culpa é sua. Cala, a gente vai terminar o evento. Ih, já tá terminando a pezinha, pinheiro. M10. M10. Vamo. Chupa, Pato, seu otário. Seu otário. Você vai, Titã? Não sei. Fica aí, Over Brawl, vamo terminar o evento. Tem uma porrada de desafio foda aqui pra fazer. Caralho, só dá desafio foda, caralho. Cara, mas eu tô mais viajando no mar do que fazendo alguma coisa. Ah, mas a gente se divertiu um pouco aí. Agora vamo fazer o evento, é coisa de 10 minutos, eu acho. Depois cê pode sair. Senão cê vai deixar o Dio sozinho aí, com um barco desse tamanho aí. Depois cê pode sair, pá. Fica aí, filha da puta, vamo entregar essa merda. O Dio nem Fifa tem instalado. O Dio é falaca, mano. O Dio só instala o que ele quer jogar. Ué? Tipo... Tipo... Me aí, filha da puta, que foda. É, o Intintã instalado, que ele não quer jogar, tá ligado? Aí, ele me pegou, no argumento. Aí, aí, eu fui pego no argumento. O Dio, mano... Ele é tipo... Como? Tipo... Prazerdepth hora atende o evento e o Dio entra aqui no nosso barco. Sim, sempre, tranquilo. Ou a gente vai pro barco, o Dio também. Quethez? Será que só? Não sei, mano, agora não. Daqui a pouquinho tá hoje. Um pouquinho na esquerda mostra que é um jogador, ele na frente, né? Vocês tão atrás aqui? Sim. Bem, bem, exatamente atrás. Aham. Então eu vou colocar. Eu pulo em quadros. Tô pulando aqui. Tá, melhor. Tá, melhor. Tá, melhor. Tem que entrar aí, Fisato. Tem que entrar no céu se tiver, Fisato. Liberou uma vaga aqui, Fisato. Ou duas, eu não sei. Acho que o Dio tá sozinho. Tá tão burra. Eba, mano, ó. Eba, mano, ó. Pô, cês tão no lado, cês tão indo pra minha direita, hein? Pô, cês tão indo pra minha direita, hein? Quer ir pra esquerda, mano? Seus filhos de meada. Tô virando aqui, vira. Caralho, corre. Não, mas você tá indo pro caminho certo, viu? É lá? Sim, não, mas chega aqui no meu. Pega de barco aqui. Ah, sim, pra gente mudar de barco, né? Beleza. Cê escondeu algum tesouro aí, Dorf? Eu não. Ah, então beleza. Vamo pro barco dele lá. Acho que deu uma cajinha de estiaco, acho. Vamo pro barco do Dio lá. O Dio ficou sozinho, os caras abandonaram o Dio, velho. Não, não é doido, né? Joguei um de piratinha, Fisato. Se quiser jogar, o brisadinho deu uma vaga aí, velho. Pô, para o barquinho, para o barquinho. Joguei, pode jogar um de piratinha. Peraí, o brisado, cê vai jogar? Vou trocar a pilha aqui, beleza? O brisado, dá pra ir no barco também, Gil? Ah, mas daí fica doido só no morro, ele fica ruim, hein? Não. A gente vai no teu barco, nós dois, e o brisado. Porra, não dá. Não dá pra fazer, não dá? Dá. Dá pra trocar os patas do incidente também. Tá, mas qual que é o barco melhor? É o maior, né? Melhor a gente pegar o teu barco, Gil. Aí a gente chamou o brisado. Cê chama, né? Você que tem vaga aí. Ah, se eu quiser sair do barco aí, Gil. É... Que o mano me invita direto, hein? Ah, não. Daí vai ficar... Não, não. Daí volta. Reseta. Olha o barcão dos caras, velho. Os caras ainda querendo um lutinho de duas caveiras ainda, ó. Não era pompice pra brigar. O que eu achei engraçado foi eles afundarem batendo na gente. Isso aí, olha que engraçado, velho. É que tu bateu aquela hora que tem a curva lá, né? Uhum. Tô batendo na frente aqui. Aí o Gil ali. Aham. Já tô indo pra lá. O Gil, solta a âncora aí, Gil. Tá lindo. É, eles não venderam ainda não. Ué, não tem loot aí não. Traz loot aí. A gente entregou tudo de volta pra vocês, pô. É, você entregou só um bagulho aí, bota. Era só um bagulho mesmo. É, só um loot. É o que tinha. É, sabe? Pega os recursos. Pega a bala de canhão, essas coisas aí. Ah, tá. Ah, tá. Se quiser usar o barco de vocês, eu já tô bem aqui, velho. Não tem problema não. Não, mas o grandão aqui não é melhor não. Eu achei que foi onde é aqui. Tio, pra fazer o bagulho lá. Eu tinha também. Tio, o que? Tá o lugar difícil, sim. Ah, eu fiz a conquista com cinco pessoas com fogos. Ficou pra trás. Vai me letar ou... O... Vai me letar ou... O... 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 Vai tentar me letar? Tem glitch, né? Da dificuldade. No sonco do caralho... não é o que vai te convidar é no barco do dia que tem vaga o meu tá lotado já 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 pegando o que tem que pegar e pode pode convidar o brisada aí não dá não deu não vamos nós três vamos mandar para geral vamos mandar para geral não dá para curtir o agudo também é porque é fechado eu acho tem que se virar só nós três aqui me dá não tá contando como se os caras tivessem esse mesmo a população desconectou mas poderá entrar novamente não tem como expulsar não é brisado que esse barrigo que fincado que negócio eu já peguei nada de vocês então mas agora que a gente já trouxe tudo para cá de 1 vamos para o grandão mesmo não se vira por aqui é só master dos mares verdade não é só os malucos bravos só os bravos velho é não abaixo ainda não a aliança explodiu velho vou abaixar agora vou abaixar quando puder abaixar a velha só falta um vulgar aí no fechinho deixa eu dar um adeus aqui para o barco é o barco querido vai abaixar agora vai lá vem dar um adeus aqui o anjo o nosso barco ele venceu ele foi vencedor velho afundou um barco muito maior que ele eu acho que esse momento é o marido é o momento da emoção do jogo aqui agora o barquinho que afundou o barcão A todos os luches e cracens caídos, né? A todos os amigos e inimigos Olha o que que eu tenho aqui, ó Vamos ver? O que é isso? Crac e amaldi Vai bater minha Eita Não precisa não, precisa não, precisa não Subiu um pouquinho Tá de boa? O que é esse passarinho aí, velho? Olha aí, ó É, aqui em casa, né? Vamos ver se tá cego a cozinhar O Gil tirou um bifão do Crack ali, velho Tava guardando no bolso O Gil esperou tudo acalmar pra mostrar o pedaço de carne do Crack Vai que alguém quer pegar de mim depois O que é isso? O que é isso? Voltei Bruno Henrique Ele vai jogar amanhã? Acho que vai Sinal de titular do banco Ai, caralho Pô, só que tem um porém aí, se vocês me mostram aí Vocês vão botar no parque de mim Tem um porém? Tem um por aí Tem um por aí Tem um por aí Tem um por aí Pô, pega o timão aí Vira um pouco pra esquerda ou pra direita Dependendo de onde a gente tem que ir Tem uma pedra logo à frente aí, ó Partida não é encontrada Tem um por aí Boa Pode ir Tem um por aí Tem um por aí E aí A solução da Da intriga Da luta Foi do Crack Você chegou aí no Crack Essa merda que dá Crack destrói a família mesmo, cara Exatamente Destrói a família, destrói a bolha Pô, galera, o que é que tem que gostar desse lugar, ó? É lá? O evento, viu? Está azul ali? Ih, cara Ai, acho que a bolha é estourada Não, sobe Sobe aí Sobe a vela Sobe a vela aí, viado Tava no mapa Tô voltando Subiu já, viu? Eu subi um, mano Acho que são duas, né? Não, só Pode deixar meio Pode deixar meio a vela Pode deixar meio a vela Você pode ter certeza O que que é aquele azul? É um mal frágil, Dil? Não, é Esse azul à nossa frente aqui É tipo isso aí A gente vai ali ou não? Não, não É essa ilha da frente aqui, né? Olha lá o mapa Esse aí, meu irmão Pessoal É Tô olhando aqui de cima É Ô, Dorf, não sei se o Gil já te falou, dá pra ver aqui de cima, ó Ah, agora eu vi, ó Você tá me vendo aí? Não, tem um buraco aqui, dá pra ver o mapa daqui, ó Chega aí pra você ver O cara é master aqui, né? Então Chega aí, chega aí É massa, ó Você não precisa descer lá Aqui, ó O Gil que me ensinou essa dica, ó Olha o FIFA Aqui, ó Ó, tá vendo? Aham Só que só funciona com esse mapa grande O... O mapa grande Barco grande, né, Gil Pequeno não, né? Não, pequeno não dá para por trás, velho É Olha pela tendinha, né? Isso, pela tenda Pode ir, pode ir subir na vela aí Subir? É, sobe, sobe, sobe vela Tá Chegando aí Dá meia vela aí Tem um barco ali, Gil Tem um barco ali É da... Não, é da... Meia vela Caralho Preparam, pere aí, ô Pato Meia vela, Gil, em todas Ou uma pode deixar ele passar... Não, só atrás, só atrás Aí, 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 aí Escuta, escuta, escuta Aí quando der algum problema no carro, sei lá na roda na Fórmula 1 Ah, mano Vamos abandonar a corrida Quando sei lá o parâchoque tá fora do lugar da NASP Tá Tô vendo? Vou bater, só soltar ele, só soltar Não, mas quem manda é você, solta, anda Solta, solta velho, vai bater agora Soltei, soltei Os caras descendo a marreta Oh! Oh! Não, parou, parou, tá interno Tá interno, tá interno É, tá tão inteiro É, tá tão inteiro É Não tá tão inteiro Aí, só arranhou ali Puta merda, fudeu Por que? Por que? Cês tão com o bagulho da rola ainda O bagulho da rola? Que isso? Da chama aqui que a gente pegou lá Toma Se não tiver, eu tenho aqui ó Só retirar daqui Cadê? O de um tem não, mentira Vamos, time, eu acredito Não, pega a do... Acredito A do barco lá, onde tá o Dorf É Ah não, Dorf, cê trocou, velho É, 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 não é... É retirar, é retirar a chama Ah, tem que retirar? Não, agora não, porque agora é... Ah, foi mal, foi mal Aí troquei, agora sim Tem que voltar ao jogo essas armas Aí Aí Beleza Pegou aí também, Dorf? Peguei A chama? É Acho que sim, velho É, tá É verde Ai Puta merda Ó, vai ter... Tá vendo aquela fantasminha daquela mulher ali ó? Aham Sumiu agora Mas tá na palavra Ah, tô, tô vendo ali Ela tá apontando pra um lugar Ah, velho Aí a gente tem que ir nesse lugar que ela tá apontando Cabecinha Cadê? Nossos trochinhos aqui ó Onde que é? Tá ali ó Aqui ó Tá vendo aqui ó? Nossa Não, ela tá pra acender aqui ó Da merda Acendeu aí? Vai vir comigo, Dio? Acendeu Ah, então não... Tem que ver o... A historinha aí Sim, tá tendo uma historinha aqui Valeu, valeu Ó, ó os espiritinhos aí Ai, ó os espiritinhos aí Matar agora? Ó, matar Porra, chutou, mano Ah, esqueci de pegar comida no barco, velho Ah, forcei demais Se alguém vem com comida, me fala Vem aqui ó 32 de arma Foi? Ó Fala 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 Ah, que falta, velho Fala Fala Falta não foi não, mas ele marcou né Aê, porra São... São oito, todo o robozinho do toshinho pra acender pra... Eu falei aqui Ah, não é tão difícil, então Tem que achar as oito Ah, o cara apontou pra cá mesmo. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Você já fez antes isso aí? Já? Oh, cuidado! Ai, quase! Tomei a bola. Ai, foi preso! Ah, velho. Se morrer não entrega não, não entrega não. Não entrega não. Não entrega não. Boa, boa, boa. Não entreguei não. Aqui é onde? Eu sabia agora? É na tocha. Na tocha. Que isso? Ah, deu certo. Não dá tempo, dois. Não deu tempo, não. Não dá nada. Chegou aí de novo. Nossa! Ele chutou errado e virou um passe, velho. É, dá pra vocês entrarem aqui. Eu tenho tudo noção se vocês quiserem. Chutou todo errado e virou um passe, cara. Eu não tô atualizado não. Tem que atualizar esse negócio? Você tá na onde, Gil? Você morreu também, Gil? Tô aqui do seu lado. Que não? Nossa, que eu vi naquilo disso aí. Caralho, vocês vão fazer merda. Eu acho que... Eu acho que... Tem um aqui, ó. Você acendeu esse aqui? Eu não consegui, cara. Minha lanterninha tá falando que eu não tenho a chama. Ah, você tá com a outra aí, Gil? É, eu acho que sim. Eu esqueci, eu acho que... Só pegar nosso barco. Beleza. Ah, o nosso... A gente nasce no nosso barco quando morre. Tem que ir aí. Você quer entrar ali na tripulação, velho? Tem, hein? Ah, mano. Acho que ia pro outro cara. Ah, mano. Acho que ia pro outro cara. Tem que melhorar o drible desse filho da puta. É ingressar pela parixade ali? Acho que sim. Tira o zagueiro Nossa Boa zagueiro Boa zagueiro Verde Provo Tira O Tira O O O O Gil O Gil O Gil O Gil Ele foi no banheiro Você ingressou na tripulação dele ou? Ainda não Não, eu voo ai com o barco Eu voo ai com o barco Vê se tem alguma coisa aqui É M10 que vocês estão Ai ai, muito burra mano Isso Descantei 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 Ah, ta pertinho aqui Vai passar duas linhas É É N N W Deixa eu ver aqui No teu caso é ao contrario Isso É, você vai ficar bem pro norte Com você virar o barquinho Uhum Ah, esse barquinho que ele voa para controlar É rapidinho É rapidinho É É Não, não passei o cara, ta segurando mesmo Tô Tô tentando trocar a bola pra trás E ai rapazinho Tô chegando Tô chegando aí O que? O que? O que? Olha a saia velho Olha a saia mano Tô chegando aí Oh Meu Deus A Caralho 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 o 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 aliança aliança o 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 tipo eu já pedi desculpa se viu lá eu levei o tesouro na mão dele o 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 então a gente vai virar os amaldiçoados se você olhar pra direita você vai ter uma pedra laranja o 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